e também ter um resultado bastante satisfatório, a gente tem conseguido isso. Bom, bom dia a todos aí, alguns já se apresentaram, estão presentes, pessoas realmente com experiência, que já lidam com a questão de usinas elétricas no Brasil, isso aí nós temos muitos e muitos especialistas no nosso país, e só que com essa mudança toda, desse cenário energético no mundo, e principalmente no nosso país, que toda a nossa base é calcada em cima de usinas hídricas, e que até a década de 90, praticamente quase todos os reservatórios tinham, quase todas as usinas tinham reservatórios bastante significativos, a partir da década de 90 para cá, se cresceu muita capacidade instalada de usinas, mas quase nada em termos de reservatórios. Então, isso um pouco... A própria evolução, a discussão de conceitos ambientais, de sustentabilidade ambiental, mas também um pouco devido já à exploração dos maiores potenciais nas regiões mais montanhosas do Brasil, e hoje temos grandes reservatórios mais no norte, onde tem poucas ocorrências realmente de montanhas, de serras, de reservatórios que permitam sem uma inundação muito grande, ou seja, uma área muito grande, a gente construir algum reservatório. Por isso, a tendência é termos cada vez mais usinas, mas não d'água mesmo. E, além disso, a partir dos anos 2000, 2005, 2007, já começou muita entrada de fontes eólicas na nossa matriz, e, ultimamente, a gente assiste já também a um crescimento ultra-acelerado de energia solar e concursos absolutamente baixos, quer dizer, muito mais competitivos do que outras fontes, especialmente as fontes térmicas, e que acabam se tornando... Se a gente colocasse um leilão competitivo, um leilão unicamente em questão de energia, hoje, a gente não tem que discutir com isso, nem hídrico, às vezes, competiria com isso. Agora, temos que ter outros elementos que permitam adicionar e dar segurança ao nosso sistema, e essa é a discussão do momento, e, nos últimos tempos, a gente começou a discutir a questão de reversível, onde o Brasil não tem muita cultura da construção de reversível, que é boa parte dos reservatórios, como eu iniciei aqui, eles tinham, nossas usinas tinham reservatórios. Agora, com esses novos cenários dentro do momento da nossa matriz, expansão da nossa matriz, acho que, com certeza, começa a fazer muito sentido para a gente. E a gente fez, já, o primeiro webinar, o professor Roberto Brandão também fez uma apresentação grande, onde, de um relatório anterior, do primeiro P&D que a gente está fazendo sobre usinas reversíveis, patrocinado pela CPFL, um grupo de empresas, a gente estudou toda a questão que estamos estudando, toda a questão da viabilidade das usinas. E, no último capítulo, no último desse projeto, estamos verificando também o que é, mecanismos que permitam a computação de usinas reversíveis. Então, no seminário anterior, a nossos debatedores, envolvemos a ONS, envolvemos a EPE, e nós discutimos muito a questão, envolvemos a ANEL, também já no oitão relatorial, de viabilidade econômica. E se mostrou, realmente, viáveis economicamente a construção de usinas reversíveis no cenário atual da nossa matriz. Nesse seminário, então, é uma complementação, já é um prolongamento até com ele, nós vamos discutir formas, mecanismos, realmente, que é o 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 que é. Eu sei que você fechou seu microfone, entendeu? Eu sei a sua voz, Nelson. Obrigado. Mas tinha desativado agora? Porque ele desativou sozinho? Eu estava falando antes se ele estava desativado. É normal. É um problema do Bex aqui, que ele trocou uma mensagem dizendo que estava desativado. Mas, então, em nossos debatedores, nós temos o Gustavo, que é a supergeração da EPE. A EPE, que, no fundo, tem sido uma parceira muito grande na discussão das questões de de usinas reversíveis e fomentado mesmo, discutido com os agentes e patrocinado um pouco a ideia realmente desses estudos, desses projetos de pesquisa que foram coordenados aqui pelo Brasil. O doutor Elvio Guerra é um diretor da ANEL e que a gente escolheu e propusemos para ele se ele toparia e fez debate conosco, porque além de ser o diretor da ANEL, e que está incumbida de realmente de cuidar de toda a questão da regulação desse setor, ou seja, quem vai ter que debruçar e colocar o modo como nós vamos ter que preparar todos os nossos regulamentos, até para poder fazer os estudos de uma usina e depois caminhar para outros processos de formas de contratação e tudo mais, todos os regulamentos vão passar pela ANEL. doutor Elvio, não só por ser diretor da ANEL, mas na ANEL quase toda a sua atuação lá foi sempre voltada em área de autorizações de estudos para usinas, é a área que dava as autorizações para PCHs, usinas hoje até de 50 mega, e também que registrava e fazia todos os estudos de viabilidade econômica de usinas hídricas, então ele teve sempre envolvido com o assunto, então achamos que era fundamental a participação dele nesse nosso webinar e fica muito feliz dele ter concordado em participar. Doutor Rui, também um grande amigo e companheiro ainda da ANEL, que hoje está um relevante cargo do conselheiro, da presidência do Conselho de Administração da CCE, e que além de lidar com todos os aspectos da questão da comercialização e está envolvido com todos os aspectos que estão sendo discutidos aqui, ele também, enquanto superintendente da ANEL, cuidava de todos esses aspectos de geração, de novas fontes, estudava isso, e para mim é um dos maiores especialistas que esse país tem aí também, junto com o doutor Elvio, para discutir realmente esses assuntos, então a gente está realmente muito bem acompanhados aqui com a presidência dos nossos debatedores, e o nosso webinário, então, doutor Roberto Brandão, vai fazer uma primeira apresentação, que vai fomentar realmente os nossos debates, a partir da apresentação dele eu vou passar para os nossos três debatedores, eles poderão fazer, então, a primeira apresentação também, e depois entramos numa fase normal de debate, que eu tentarei aqui, minimamente, coordenar aqui, embora, acho que nem precisa muito, vocês podem pedir, entrar e participar desses debates diretamente, que todos têm bastante experiência esse conhecimento para isso. Bom, sem mais delongas, queria agradecer do GESEL, a presença de especialistas, eu acho que esse, até pela presença dos nossos debatedores, os nossos participantes, são participantes também de alto gabarito, com muita experiência no setor, e já estou lendo aqui um número imenso aí de pessoas que são militantes antigos da causa energética do nosso país, com certeza, teremos um webinar de altíssimo nível. Em nome do GESEL, então, agradeço a presença de todos e passo imediatamente para o Roberto Brandão fazer a primeira apresentação. Bom dia a todos. Primeiro, deixa eu ler aqui as boas práticas, todo mundo desligar o microfone, desativar a câmera, o evento está sendo gravado, questões que forem surgindo no final, mesmo no meio, as pessoas podem colocar pelo chat, pelo bate-papo, e isso depois o Nelson Umbner vai no final, somente no final, organizar algumas perguntas depois da sessão dos debatedores. Ok? Deixa eu compartilhar aqui o meu vídeo. Deixa eu... Então, esse projeto já está mais ou menos no final, a gente termina ele em agosto, e ele vem... É um projeto muito interessante, dá muito prazer de fazer, porque a gente está discutindo, discutindo um assunto que é instigante, fazendo uma pesquisa que é um pouco como é que vai ser o futuro da matriz, como é que você viabiliza esse futuro da matriz energética, são temas muito interessantes. O seminário de abertura foi no ANS, na época que a gente fazia seminários presenciais, depois fizemos um outro, fomos a Portugal, vimos a experiência interessantíssima de Portugal, com reversíveis, lá da EDP, nomeadamente. Aqui são as empresas que participam, do lado esquerdo, as executoras, GESEL, MCPAR, TGPTEC, EID, COPE, UFRJ, do lado direito os proponentes, são empresas ligadas à CPFL Energia, mas que têm parceiros, Enercam, Baeza, Seram, Fozchapecó, Paulista, Elegiado, são SPS de geração que têm parceiros e a CPFL geração tem participação em todas elas. Bom, então aqui é o sumário, o que a gente vai falar hoje, é uma sequência do estudo, da pesquisa, da parte de planejamento energético e regulatório, então a gente vai falar um pouco de remuneração, como é que remuneram os geradores e as UFRs são remuneradas em mercados liberalizados, vamos falar também do papel que as UFRs, as reversíveis, podem ter na expansão do SIM, e tem mérito econômico, a gente já mostrou isso no passado, e vamos ver os mecanismos de viabilização das reversíveis, porque elas não se viabilizam sozinhas, somente comprando e vendendo energia, fazendo arbitragem, longe disso, a gente vai ver um mecanismo que é o mercado de capacidade e mecanismos de remuneração de curto prazo, vendo um pouco a experiência internacional. A ideia é que no último relatório dessa parte regulatória, a gente faça uma série de propostas, inclusive relativas a como viabilizar comercialmente as reversíveis no Brasil e outros temas também, acesso à rede, a questão de uso de recursos hídricos, como é que vai ser a contribuição, tem uns temas de atenção que vão ser tratados posteriormente. Então vamos lá, introdução, o contexto desse projeto é uma forte tendência ao crescimento de geração de fontes renováveis não despacháveis, nomeadamente eólica e solar. Elas são mais baratas, você vê o prego, como o Nelson falou no início, o custo de eólica e solar hoje em dia e no futuro mais ainda, ele é imbatível, somente a energia. A gente está numa situação que mesmo a hídrica de grande porte, ela tem dificuldade, a gente viu nesse projeto várias que tinham, que a gente foi oferecer, elas não entram por mérito de custo, elas são caras, mas esse sistema, apesar de ser barato, olhando para frente, sobretudo, porque a eólica continua a baratear e a solar possivelmente mais ainda, ele tem um problema que ele vai começar a necessitar, não agora, mas no futuro, de potência firme, porque a eólica e solar não dão isso, e também de flexibilidade. Além disso, tem um outro problema, os preços de curto prazo, eles têm dinâmica alterada, essas fontes que têm custo marginal zero, elas tendem a deprimir os preços, sobretudo em momentos de grande oferta, e isso também muda a dinâmica dos mercados de energia e torna a questão de viabilizar a expansão, mesmo da eólica e solar, um desafio. então, a questão é que os modelos comerciais, eles vão precisar se adequar a essa nova realidade, eles vão precisar emitir sinais econômicos adequados para investimentos em projetos que possam oferecer confiabilidade e flexibilidade ao sistema, nomeadamente, geração de backup, ou seja, aquela geração térmica, normalmente, com baixíssimo fator de utilização esperada, o armazenamento, que é uma novidade, já que no Brasil e no mundo a gente não tem regulação adequada de armazenamento madura em lugar nenhum, isso é novo, é uma coisa que está se aprendendo e é difícil, os diversos mercados sabem que isso é preciso, vai ser necessário no futuro, urgente até, mas uma regulação de uma introdução no mercado liberalizado, em uma introdução competitiva do armazenamento é um desafio, é uma questão de ponta da regulação e a questão de resposta da demanda também, que aqui a gente não trata no projeto, mas que também faz parte desse mesmo contexto onde você tem muita, uma tendência a um forte crescimento da geração não controlável. A gente fez aqui no projeto uma modelagem da expansão do SIM nos anos 30. O que anos 30? Porque no ano 30 a gente vai ter com muito mais força esse crescimento de eólico e solar, isso se espera, e a necessidade do armazenamento, nomeadamente das reversíveis no caso, ela fica muito mais evidente. E também, por outra razão, se você for entrar com uma reversível, ela provavelmente, você vai precisar construir uma regulação para isso, para fazer os projetos, os estudos de inventário, você ter um aproveitamento definido, aprovado pela ANEL, hoje nem tem regulação para isso, até você conseguir fazer um leilão desse aproveitamento, vão aí muitos anos, essa usina, a primeira talvez vai entrar no final dessa década ou início da próxima. Então, seria mais realista modelar uma usina num período onde ela possa efetivamente estar disponível. Então, a gente fez, partiu da configuração final do PDE-2029, copiamos no fundo todos os parâmetros da expansão do PDE-2029 e rodamos ele num software, o Plexus, que faz um planejamento integrado, tanto da expansão quanto da operação e que permite uma série de respostas a perguntas, tanto de planejamento da operação como perguntas econômicas e financeiras, que é o que a gente está colocando aqui. Essa primeira modelagem que a gente apresentou no último seminário, o site do projeto, o vídeo do seminário, a apresentação do seminário está lá, acho que o texto relativo a ele ainda não foi publicado, mas será em breve, assim como esse, assim como a apresentação e o vídeo desse seminário estarão lá, projetohr.com.br. As principais conclusões desse último estudo foram, do último seminário, foram que as UHRs são uma alternativa econômica para a expansão do sistema no médio prazo, ou seja, você oferece as reversíveis para um software que consegue despachar o SIM com reversíveis, isso é uma limitação da nossa metodologia atual, ele compra na hora, nos anos 30. Qualquer coisa que você joga, se jogar só uma, ele praticamente aceita. E não só isso, você consegue demonstrar que o custo global, ou seja, o custo da expansão mais o custo da operação é menor nesse sistema com muitas renováveis, com reversíveis do que sem reversíveis. Então, eu acho que isso ficou demonstrado do ponto de vista econômico, é uma alternativa, talvez não para hoje, hoje se a gente tivesse reversível no sistema, o ENES ia ficar feliz da vida, porque é muito ágil para a operação, mas não são realmente tão necessárias, tão econômicas, quanto elas serão conforme essa tendência que hoje a gente visualiza, se materialize com o crescimento de eólica e solar em grande escala. A outra coisa é que tanto as UTEs, tanto as UHRs, tanto as reversíveis, quanto as usinas térmicas de ponta, ciclo aberto, baixa frequência esperada de despacho, que já entram no PDE 2029 em quantidade para firmar a potência do sistema, tanto as UHRs, quanto as UTRs dessa característica, as duas carecem do mesmo problema. Elas não são financeiramente viáveis para o empreendedor se a remuneração do projeto for apenas via o mercado de energia. A energia que elas vendem não paga os custos, mas nem uma fração, no caso as térmicas de backup, que quando despacham quando despacham elas são a última da ordem de mérito, essas não param de pé de forma alguma pior até do que as reversíveis. Então, só o mercado de energia, só um derivativo baseado no preço de energia não vai fazer essas usinas ficarem de pé, nem as UHRs, nem as UTEs. E a gente viu por acaso, por acaso não, porque a gente estava com todos os números na nossa frente, que não é só a reversível e a térmica de backup que tem dificuldade de se viabilizar financeiramente nesse sistema com muitas renováveis. As próprias renováveis não param de pé. Isso a gente não tinha se tocado quando a gente viu os números da viabilidade financeira, mas na verdade a expansão a mínimo custo não para de pé com o mercado de energia. A gente está vendo isso em outros países, por exemplo, na Espanha, tem uma programação do plano decenal dele de colocar eólica solar todos os anos em quantidade ao longo da próxima década. E você vê coisas tipo um gerador solar vendendo a 25 euros por um prazo utilatório com energia que no mercado hoje em dia vale 55. Por quê? Porque ele está vendo, está modelando também que entrando muito eólica solar ele não vai conseguir nem 55, nem 45, nem 35, vai ser muito menos. Então ele precisa de um contrato do leilão para conseguir justificar o investimento que tem um longo prazo de maturação. Isso a gente viu, não estávamos buscando, mas a gente viu isso aqui também. Então quais são os objetivos agora? Investigar quais são as alternativas comerciais que tornem os projetos de reversíveis financeiramente viáveis para os empreendedores e avaliando também os impactos que esses mecanismos têm para os consumidores. Óbvio, na mudança regulatória você tem que ver todos os aspectos dela. Em segundo lugar, a gente está testando, a gente vai testar a capacidade das alternativas comerciais analisadas de promover a expansão ao mínimo custo, não só para as UHRs, mas também para os outros projetos que não se viabilizam com base nos preços de mercado. Essa segunda parte, como eu disse, a gente não estava buscando inicialmente, a gente se deparou com o problema, olha, nada para de pé nos anos 30 com uma expansão que na verdade não é da EPE, porque somos nós que fizemos, era uma EPE, mas cruza exatamente os mesmos parâmetros que dá uma resposta muito parecida ao que não é surpreendente que seja. Bom, então, a questão das reversíveis e das térmicas de backup é um clássico na literatura de desenho de mercado de energia, não tem nada de muito original, digamos, inviabilizar uma usina que dê potência firme ao sistema. Aí você tem dois tipos de análise internacionalmente, que são as análises baseadas, as abordagens baseadas em preço, e nesse caso você tem um preço teto do mercado de energia que é muito alto, muito, muito alto, e que induz, por um lado, resposta da demanda, o preço muito alto, faz com que os agentes que possam reagir a preço em situações de estresse, eles diminuam a demanda, o que, no fundo, torna o sistema mais insuro, por outro lado, dá uma sobre receita, uma receita extra para os geradores que conseguem vender por preços muito superiores aos seus custos em situações de estresse. E a gente tem vários exemplos, o AirCot do Texas, que recentemente ficou mal falado, que teve uma crise horrorosa, com frio excessivo, e o próprio mecanismo de preço, as pessoas falam, isso aqui foi demais, 5 mil dólares por megawatt-hora durante dias, isso aí gera uma destruição enorme, mas é um caso clássico, o AirCot, Singapura, Nova Zelândia, Alberta, a própria Austrália também tem isso, embora a Austrália esteja mudando e introduzindo mecanismos do segundo tipo agora também. O segundo tipo são as abordagens quantitativas. Abordagens quantitativas é o quê? Você tem algum nível de planejamento maior ou menor centralizado, e esse planejamento está acoplado a um modelo comercial que obriga, ou promove, ou obriga a contratação de potência firme e que vai dar a confiabilidade do sistema. Aí você tem vários tipos de abordagem, você tem a obrigação descentralizada de confiabilidade, isso aqui tem no CAISO, na Califórnia, ou seja, as empresas que trabalham no mercado de energia que são supridores de carga ou distribuidoras aqui no Brasil, elas precisam contratar do jeito que for, elas precisam demonstrar que contrataram potência firme suficiente para a sua carga. Você tem isso também no Southern Power Pool dos Estados Unidos e a própria Austrália está introduzindo agora, em 2020, introduziu uma obrigação desse tipo também. A outra opção é o mercado de capacidade, o mercado de capacidade existe em vários lugares, existem vários mercados americanos, PGM, New York ISO, New England ISO, tem esse mercado de capacidade, o Reino Unido introduziu um na última reforma, o mercado de capacidade na última reforma, ou confiabilidade, também se chama às vezes mercado de confiabilidade, Colômbia também tem, mas o Reino Unido introduziu, foi um dos últimos, introduziu na década passada, na reforma de 2011, ele começou a funcionar um pouco depois. Aí a terceira forma é a reserva estratégica, que a gente aqui de uma certa maneira também está introduzindo isso agora aqui no Brasil. A reserva estratégica é no fundo você contratar usinas novas, ou frequentemente inclusive usinas existentes, que tem altíssimo custo variável de geração, e que ficam contratadas pelo sistema para serem usadas só excepcionalmente. Essas usinas não conseguiriam se pagar no mercado de energia, porque elas são muito caras, são muito pouco usadas, então você faz um contrato especial só para elas e elas ficam disponíveis e dão confiabilidade ao sistema. Alemanha, Bélgica, Suécia, são exemplos. A própria Austrália migrou também para, além de ter uma obrigação descentralizada de confiabilidade, que é a primeira alternativa das quantitativas, também está criando uma reserva estratégica agora na sua reforma atual do mercado de eletricidade. Então, são essas aqui as possibilidades que a gente tem em termos de técnicas econômicas de modelar o mercado para a confiabilidade. Pensando nas reversíveis, especificamente, as reversíveis são um grande desafio para os mercados liberalizados. Todo mundo sabe que vai precisar de armazenamento com esse crescimento de eólico solar. O que vai acontecer só no Brasil? Vai acontecer em muitos lugares e eólico solar não é barato aqui no Brasil só. Mesmo nos Estados Unidos, onde você tem gás barato, já começa a ser a tecnologia mais barata por mérito econômico também. Então, como é que você viabiliza essa usina num mercado liberalizado? E é difícil, porque a maior parte das reversíveis que tem, e tem muitas, tem alguma coisa com 140 gigas de capacidade instalada em operação, mas quase tudo foi feito em mercados que não são liberalizados. Ou antes da liberalização, antes dos anos 90, na época dos nucleares, ou em países como a China ou como o Japão, na época que construíram, que tinham mercados verticalmente integrados. Então, esse é um grande desafio. As pessoas, no fundo, estão tateando, as respostas são todas tentativas. Sabe-se que tem, assim como a gente fez conta aqui, tem gente que fez conta no exterior e sabe que é uma solução de armazenamento, é uma solução com mérito econômico num sistema de renováveis, mas o mérito financeiro é bastante duvidoso, é certo que você consiga uma regra que case e permita que aquilo que é financeiramente, que é economicamente interessante para o sistema seja financeiramente interessante para o investidor, e é esse o nosso desafio aqui. Então, particularmente na Europa, e eu acho que ao longo ao redor do mundo, mas isso é um caso bem europeu. A dinâmica dos preços dos mercados europeus mudou muito nos últimos anos, os preços se tornaram menores, e isso em parte é o crescimento dos renováveis já, mas sobretudo tem uma diferença menor dos preços ao longo do dia. A solar fez isso acontecer de forma extrema, mas também a eólica. Na hora que entra muita solar ou entra muita eólica, o preço baixa. E no caso do dia é solar mesmo, você tem muita solar durante o dia em alguns mercados, e os preços que antes eram altos, durante o dia seria um aumento de preços relativamente elevados, passam a ser baixos. E essa diferença de preços menor é muito ruim para o modelo liberalizado de sustentação de uma reversível, que é comprar barato e vender caro. Uma coisa é comprar barato de noite no fim de semana e vender caro durante o dia e na ponta da noite, e outra é só conseguir vender caro na ponta da noite. É muito pouco tempo para viabilizar o investimento, não para de pé de forma alguma. Então, o que a gente vê é que as usinas que foram viabilizadas em mercados liberalizados, que não contaram com um tipo de mecanismo de suporte especial, elas são normalmente histórias de horror para o investidor. e aqui eu vou só mencionar alguns exemplos. A Suíça é um caso muito interessante, a Suíça não faz parte da União Europeia, mas ela tem conexão elétrica com a Alemanha, com a Áustria, com a Itália e com a França, conexões importantes. Ela é um grande exportador e um grande importador de energia e como tem hídricas, ganhava dinheiro com isso no passado e eles se animaram, não, nós vamos ser as baterias verdes da Europa. Nós vamos viabilizar a Europa a se tornar mais verde colocando reversíveis. Isso é muito popular, ao contrário do Brasil que as reversíveis são, que as hidrelétricas são muito demonizadas, esse discurso suíço, nós vamos ser as baterias verdes da Europa, foi muito popular, elas foram bem aceitas e várias entraram para a infelicidade dos investidores, entraram e foram efetivamente construídas e uma vez prontas, usinas grandes, 900 mega, 1 giga, outras menores, elas são grandes de químicos, porque elas não conseguem cobrir o investimento nem de longe, foi preciso lançar como prejuízo antes até das usinas entrarem em operação uma parte do investimento, porque a operação na condição atual de mercado, ao contrário do que chegou a acontecer no passado, ela não dá resultado econômico expressivo, apesar de ser uma peça importante para a viabilização do aumento da participação de renováveis na Europa. Na Alemanha aconteceu a mesma coisa, na Alemanha você tem um exemplo da Vattenfall, uma empresa sueca que tem hidroelétricas, eles têm investimentos na Alemanha irreversíveis, e a coisa ali vai mal, vai mal ao ponto de algumas usinas existentes não conseguirem gerar receita para cobrir o custo operacional, ou seja, você fecha uma reversível antigas, as menos eficientes, etc., mas o investidor prefere fechar a usina do que operar ela com prejuízo porque ela não cobre o custo da operação mesmo, e a Alemanha você teve um crescimento muito grande solar que está por trás dessa diminuição das diferenças de preço. E a Áustria é um pouco a mesma coisa, a Áustria é melhor, é uma história melhor, não é tão de horror, porque as usinas deles, as usinas lá, eles têm muitas idas, são como nós, mas as grandes elas estão nos vales e não podem ter reservatório porque onde as pessoas moram, então os reservatórios estão na montanha, normalmente são reservatórios relativamente pequenos e parte deles é reservatório de reversível, então tem uma dupla finalidade, são geradores, não são só reversíveis puras, elas geram energia, no DG elas geram muitíssima energia, mas elas armazenam também e armazenam para o resto do sistema hídrico também, mas também lá a rentabilidade desse tipo de investimento se mostrou bastante frustrante. O caso mais interessante, talvez, pelo menos nos mercados liberalizados, é o caso português, eles viabilizaram um parque grande gerador frente ao tamanho do país, com a última usina que está em construção ainda, que está para ficar pronta, eles vão ter uma capacidade instalada de reversíveis que dá mais de 40% da ponta, isso é muito reversível, e é o que permite ter tanta eólica e tanta solar e o sistema parar de pé. Agora, como é que eles conseguiram? Com arbitragem, não, eles criaram um mecanismo de suporte, mecanismo de suporte que até hoje em dia eles estão um pouco demodê, dentro do, não se, acredita que eles sejam sustentáveis daqui para frente dentro do contexto legal europeu. Então, você tem um incentivo a garantia de potência, que é um pagamento estabelecido regulatoriamente, que as reversíveis e outras usinas ganham. Você teve prorrogação de concessões da EDP mediante investimentos em aumento de potência, ou seja, a EDP investiu em aumento de potência, inclusive com reversibilidade, e isso lhe deu um maior prazo de concessão na usina tradicional que já existia ali. então você teve uma série de mecanismos de suporte que permitia extra mercado de energia, esses dois que são extra mercado de energia, estrito centro, um é um pagamento administrativo, o outro é uma prorrogação de concessões, fora isso eles fizeram leilões, que não está aqui, mas eles também fizeram leilões, e esses leilões eram para usinas que geravam tanto energia como tinham requisito da reversibilidade, então ela se pagava em cima da energia gerada pelas afluências como uma hidroelétrica normal. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do que a gente modelou aqui, um pouco do seminário anterior, rapidamente, um simples resumo, a gente modelou a expansão do SIM na década de 30, partimos dos dados do PDE de 2029, todas as configurações e os custos, etc, mas partimos da configuração final do PDE de 2029, e perguntamos para o Plexus qual seria a configuração com aqueles mesmos parâmetros econômicos, exceto das reversíveis que foram originadas do projeto, qual seria a expansão ótima para os anos 30, por mérito econômico. Então, aqui, é um sistema já muito grande, carga projetada de 134 giga médio, ponta de quase 190 giga, uma ponta de 190 giga sem mais hídrica, você já viu que as hídricas já não fazem mais ela. não precisa muito conhecimento. Aqui é a posição 2019, em azulzinho, é a matriz por capacidade, capacidade instalada por fonte, em azul, é a situação inicial do PDE 2029, a laranja, a linha laranja, é como ficou no final do PDE 2029, início e final, e a linha cinza, as colunas cinzas, elas são a expansão ótima que o nosso modelo calculou. Então, cresce, no nosso modelo, crescem as térmicas, são térmicas praticamente só de backup, ciclo aberto, praticamente, PCH, no fundo, a gente não modelou, a gente não tinha dados, biomassa, a gente modelou sim, e ela não entra com aqueles custos por mérito de custo, eólica entra, entraria até muito mais se a gente oferecesse um volume maior de sítios com fatores de capacidade na ordem de 45%, que são esses que entraram, mas a gente, na hora que a gente estratificou uma parte a 45 da oferta, outra a 39, outra a 36 de fatores de capacidade, o modelo só leva as mais produtivas e passa a indicar um crescimento solar grande, centralizado, sobretudo no Nordeste, mas também no Sudeste, e a GD, a gente colocou um crescimento, na verdade, vegetativo, ela não foi modelada. Agora, aqui entram o reversível, 17 gigas de reversível na expansão ótima. Você tira as reversíveis, fica mais caro, vai ter muito mais térmica, vai ter biomassa, vai ter mais hídricas, enquanto reversíveis o sistema acaba dispensando, achando caro, vai ter mais hídricas e vai ter menos solar, e vai ser mais caro. Então, essas são as contas que a gente fez foram em cima desse sistema aí que está em cinza. O resultado aqui, aqui são a contratação já desdobrada, digamos assim, que são várias eólicas em vários estados que estão com um fator de capacidade maior, o Norte de Minas estava com um fator de capacidade um pouco menor não entra, acho que Ceará estava com um fator de capacidade um pouco mais baixo não entra, Rio Grande do Sul tampouco, o resto entra tudo, solar centralizado no Nordeste quase 20 gigas e no Sudeste 23 gigas. Usinas, as hidrelétricas que entram são pouquíssimas e aqui reversíveis totalizando 17 gigas, quase 17 gigas. Bom, um ponto relevante é as reversíveis fazem parte da geração de mínimo custo. Aqui é um pouco como é que isso é do ponto de vista de geração, a gente fez uma modelagem estocástica, fez uma modelagem mais granular, com preço horário inclusive em todas as séries, com bastante granularidade mesmo no médio prazo, 21 patamares de carga por semana, já consegue pegar razoavelmente a solar e a eólica, apenas razoavelmente, já pega, reversível, já despacha mesmo na programação, intensamente na programação de médio prazo e de curto prazo é um tiroteio desenfreado, ela fica funcionando com enorme intensidade. E assim, aqui do ponto de vista da... Isso aqui eu acho que é capacidade instalada ainda, a distribuição por fontes, uma pizza, não, isso aqui, isso é um erro, não é capacidade instalada, que seria geração, perdão, metade da geração aproximadamente é hídrica, quase 23%, quase um quarto é eólica, solar centralizada mais de 10% ou 11%, térmicas incluem as nucleares 10%, e aí vai caindo, eu sei que é geração porque está menos um, menos um são as reversíveis, as reversíveis elas não geram, elas consomem energia, você precisa de uma carga maior para sustentar essas usinas, porque elas têm uma perda, e no entanto, elas geram uma solução que do ponto de vista de soma, custo de operação com custo de investimento, ele dá 5% a menos do que se elas não existissem, ou seja, tem mérito econômico, sem dúvida. E o ponto central aqui que a gente está se batendo é que o mercado de energia não viabiliza essa expansão a mínimo custo. As usinas entrantes têm, no geral, um déficit financeiro com a venda de energia, só com a venda de energia no esporte, só com o valor esperado, não precisa nem entrar em considerações de que o valor esperado pode ser diferente do realizado, que é um risco, pega só o esperado, a coisa mais simples do mundo, e nada para de pé. Então, aqui a gente tinha, que a gente mostrou, 16 usinas, um conjunto de usinas novas. Dessas, só 3 têm receitas maiores do que os custos totais anualizados, que são 2 conjuntos de eólica e uma das UHLs, as outras também não param de pé. Então, isso aí, aqui a conta agregada, soma tudo, você teria essas usinas todas da expansão, elas teriam uma receita anual de quase 40 bi e teriam prejuízo de quase 30, de 29 bi. Ou seja, não chega nem perto, é óbvio que algumas, a história de horror é pior do que outras, mas no todo é muito ruim a capacidade que o preço de curto prazo tem de sinalizar sozinho um investimento em qualquer coisa que seja aí. Bom, então, como a gente falou, a gente falou de mercado de capacidade, a gente vai ver um pouquinho, simulou, como a gente tem a geração horária de todas as usinas em todas as séries e tem o preço em todos os submercados, quer dizer, o preço que está sendo praticado para cada usina a cada hora, em cada série, a gente consegue fazer todas as contas de dinheiro e a gente consegue estimar quanto seria preciso para complementar a receita com o mercado de energia e o mercado de capacidade, como tem na Inglaterra, como tem em alguns dos mercados regionais americanos, serve justamente para isso, você consegue viabilizar o investimento dando o investimento, não só o investimento, também, a manutenção e operação de usinas existentes, dando uma receita extra a essas usinas. e isso parte, é montado o mercado de capacidade a partir de uma curva de demanda que é definida administrativamente, seja pelo operador do mercado, seja pelo regulador, seja pelo planejador a depender do país. Então, essa curva é uma curva de demanda aqui, ela tem um preço teto que é fixado por quem desenhou essa curva, ela é desenhada e você tem um preço alvo que eles chamam de net cone, cone é o que? Cost of New Entry, seria o cone, o net cone seria a receita líquida, o déficit de receita líquida, é o custo líquido que sobra depois das receitas do mercado de energia e onde existe de mercado de serviços ancilares e outros tipos de mercado que a usina tem. Então, qual é o objetivo aqui? Eu quero remunerar aquilo que o mercado, via mercado de capacidade, aquilo que o mercado de energia e os outros mercados auxiliares não conseguem recuperar, não conseguem remunerar. E você tem também o volume máximo que você quer contratar que é definido que ajuda a traçar a curva. Então, esse ponto alvo, ele é o que? A gente vai estimá-lo, ele é o custo total menos as receitas totais com energia e outros mercados, inclusive, ancilares onde eles existam. Então, você tem um leilão, as usinas existentes ou novas, elas fazem ofertas de preços por capacidade e, parecido com os nossos leilões aqui, o leilão só para quando você cruza, quando a oferta cruza com essa curva definida aqui no gráfico do lado direito e aí você tem uma solução, que pode ser uma solução com preço mais baixo ou com preço mais alto, a depender de onde se dê o cruzamento na medida que os ofertantes que necessitam de uma remuneração adicional ao mercado de energia, segundo a sua avaliação maior, eles pulam fora. Então, sempre que o sistema, qual é a dinâmica disso aqui? Quando o sistema está largo em potência, largo em capacidade, a tendência é o preço afundar e ir lá para o mínimo. Mas, quando você precisa, o sistema não está largo e você precisa viabilizar uma usina nova, ele vai tender ao custo da usina que precise do menor complemento de energia em relação à sua potência instalada para se viabilizar segundo o empreendedor complementando as receitas do mercado de energia. E esse preço pode ser muito caro. A gente fez todas as contas e estimou isso. Qual é a matemática aqui? os custos não remunerados pelo mercado de energia e serviços acilares, etc., são os custos totais menos a receita do mercado de energia, uma conta bem facilzinha de fazer quando você tem todos os dados como a gente tinha. Aí você tem também o preço sombra, capacity saddle price. O que é o preço sombra? O preço sombra você pode calcular para cada uma das usinas o quanto ela precisaria para se viabilizar se ela já não conseguisse se viabilizar no mercado de energia. Algumas não precisam de nada, elas já ganham tanto dinheiro que elas aceitariam um centavo porque elas querem entrar no mercado e entrariam mesmo sem essa remuneração, outras não. A gente consegue calcular esse preço sombra tendo todos os dados como a gente tinha. Então ele é o preço da capacidade que cobre os custos não remunerados de uma usina no mercado de energia e no mercado de serviços acilares e outros mercados que ela participe. Qual vai ser o preço final do leilão? Vai ser o preço da usina com o maior preço sombra que seja necessário para atender a demanda. É aquela história se o mercado estiver muito larga, recessão, incapacidade instalada de sobra, a tendência é que o leilão dê um preço ínfimo porque só realmente talvez seja o preço da usina que está querendo fechar ou está pensando em fechar porque ela muito pouco eficiente mas com uma receitinha ali ela consegue ainda ter uma sobrevida. mas tende a ser muito baixo numa situação de excesso de capacidade. No caso brasileiro a gente tem pelo menos a nossa modelagem um sistema que não é estático é um sistema crescente. Ele estaria hoje em dia isso parece até uma piada mas a projeção é que ele vai crescer a carga vai crescer e se ela vai crescer ele vai crescer com a geração de energia vai crescer sobretudo com fontes que não vão dar elas sozinhas potência firme então você vai ter déficit de potência firme mais para frente e esse déficit vai ter que ser nesse caso aqui compensado pagando pela capacidade o quanto ela vale para ser viabilizada. No caso aqui a gente calculou que o preço seria ou pelo menos o preço de você fazer o bloco inteiro você poderia ter uma recessão no meio preço claro mas se você fazer no bloco inteiro seria uma térmica de ciclo aberto que não gera nenhuma receita praticamente nenhuma muito pouca receita líquida de energia no mercado de energia então ela precisaria de uma complementação de receita muito grande dessa ordem de 700 e tantos reais por quilowatt hora porque ela precisa de muito não é que ela não despacha nunca ela despacha muito pouco mas não é que não seja nunca mas quando ela despacha quase sempre ela é usina marginal então se ela é usina marginal o preço é igual ao preço dela ao custo dela não ganha nada então ela realmente é o pior caso aqui seria viabilizar esse tipo de técnica que está no planejamento a mínimo custo ou parte integrante do sistema então se você pega esse preço de capacidade baseado nas usinas entrantes e vai ser esse aí que a gente calculou com base em todas as contas vai dar uma continha básica alta do mercado como um todo de 141 bilhões o sistema lá é muito grande vai ter uma carga enorme 141 bilhões é dinheiro pra caramba é isso aí mesmo tem certeza bom aqui tem uma comparação internacional a gente pegou médias de um monte de leilões em três mercados o National Grid que é Reino Unido o New England ISO que é os Estados Unidos e PGM que também é os Estados Unidos e simulamos aqui o Brasil e repara que a gente está encontrando um preço porque essas usinas não ganham nada no mercado de energia é um preço muito alto muito maior do que qualquer preço tanto do teto dos outros países quanto do preço alvo porque o preço alvo lá supõe que as usinas no mercado térmico elas ganham alguma coisa no mercado de energia e essas aqui que são as usinas que realizam a expansão a mínimo custo elas dão um preço muito alto ou seja você teria um preço muito maior aqui são os preços médios realizados são muito maiores e tem aquele provavelmente aqui o nosso preço seria ao longo dos anos seria um pouco menor porque se você tem um ano que você não precisa de mais capacidade naquele ano o preço despenca porque são só as existentes que vão de fato estar formando o preço quando você tem que formar o preço com as novas aí sim o preço sobe mas de qualquer maneira está longe de qualquer coisa que tenha isso usando a mesma taxa de câmbio na mesma época taxa de câmbio do próprio PDE 2029 etc dá essa conta então gera um grande impacto para o consumidor se for essa conta aqui que a gente fez está bem feitinha etc o custo em megawatt hora e já não mais em real por kilowatt mas em real por megawatt hora ele aumentaria mais de 50% para realizar a expansão a mínimo custo em relação ao custo de energia pura e tem uma coisa assim que você vai fazer a conta estão todas as contas ali na nossa frente tem muitas usinas dessas entrantes que vão ter windfall profits ou seja elas se viabilizariam de qualquer maneira talvez até tivessem alguma dificuldade porque o preço é volátil então o investidor talvez até ficasse inseguro porque na média se viabiliza mas se não der a média mas de qualquer maneira elas teriam lucros eixos esse mercado seria muito bom para os geradores na verdade então do ponto de vista das reversíveis campeão isso aqui funciona elas se viabilizariam todas as que a gente colocou se viabilizariam um problema porque dependendo de como você fizer a regra se for a regra caretona do mercado de capacidade você faria um viés você tem um viés para as usinas reversíveis que tenham menor capex o que é uma usina reversível de baixo capex? é uma usina com reservatório pequeno e a gente fez todas as modelagens possíveis com reversíveis e a expansão ela quer usina com reservatório não quer usina com reservatório de 4 horas ela prefere um exemplo que a gente deu dando uma reversível só para o sistema com reservatório de 4 km³ 7 se não me engano e 9 os 9 km³ só a barragem custava 20 e tantos bi qual que ele quis? o mais caro esse é o de mínimo custo então não necessariamente a usina mais barata é a que dá maior benefício e no mercado de capacidade não teria muito como você fazer diferente só completando o exemplo na hora que a gente botou um monte de usinas a gente se desinteressou por essa tão cara mas quando a gente tinha uma só ele queria a mais cara das opções de configuração da usina então aqui você não tem viabiliza reversível mas você não vai não vai valorar explicitamente o armazenamento aqui é um exercício do lado esquerdo para mostrar aquela questão do windfall profit a primeira usina é a que setou o preço então está em negrito aqui é um gás natural em ciclo aberto no sul que ele colocou uma grande quantidade nessas usinas as que estão em preto sem negrito são usinas que se viabilizariam com preço de capacidade menor e que na verdade se estão bem nesse mercado repara que a gente supôs como em muitos mercados acontece que as eólicas e as solares elas têm alguma coisa apesar de muito pouco para vender nesse mercado elas têm alguma coisa mas no fundo muito pouco então isso aí é uma receita totalmente secundária mas a gente modelou então o que quer dizer a eólica na Bahia não se viabilizaria nessa quantidade ela precisaria de um preço ainda maior mas por que ela não se viabilizaria porque quem fixa o preço é a térmica térmica não tem limitação de oferta ela se viabiliza com 786 ela vai marcar o preço as eólicas pelo menos nessa quantidade na Bahia não se não se viabilizariam aí por que essas aqui estão com zero elas estão com zero porque elas não precisariam de receita nenhuma elas já ficam de pé com o mercado de energia apesar de terem um fator de capacidade essas todas aqui relativamente próximo ah por que? por diferença do preço horário quem gera mais durante o dia perde dinheiro aqui porque as solares também já geram então alguma essas outras aqui que estão em preto elas não precisariam de um preço tão alto vão ter um lucro extra as solares não param de pé nem com o mercado de capacidade não tem como viabilizar elas elas precisam de um preço muito mais alto uma térmica passa na frente e o cara fica de fora algumas das as hídricas funcionariam e todas as reversíveis funcionariam ganhando uma uma renda extra acima dos seus custos então enfim esse mercado de capacidade sozinho ele não oferece sinal adequado econômico adequado para o investimento em geração renovável isso que a Inglaterra descobriu lá na reforma de 2011 a gente criava o mercado de capacidade e criaram os leilões de renováveis para conseguir expandir as térmicas e conseguir expandir por outro lado também as eólicas coisa que eles estão fazendo offshore em grande quantidade as UTEs mais caras definiam o preço com esse preço o solar não viabiliza algumas das eólicas também não mas o ponto importante é que tem um in for profit relevante ou seja tem gente ganhando dinheiro que não precisaria ganhar e você não consegue com esse mecanismo sozinho realizar a expansão a mínimo custo e óbvio que se a expansão não for a de mínimo custo ela vai ser de custo maior e isso vai parar na mão de quem do consumidor bom, então a gente fez aqui uma chegando já na parte mais importante a gente fez aqui um estudozinho a nível internacional o que tem além de mercado de capacidade para dar suporte para investimentos no setor elétrico dentro de um modelo moderno então a gente vê que você tem os contratos de longo prazo que estão voltando a ser praticados na Inglaterra na Europa em vários lugares na Austrália agora como forma de viabilizar investimentos então você tem se você tiver contratos de longo prazo ou outros mecanismos de suporte análogo você garante que os geradores remuneram seus custos totais esse modelo então nesse sentido não teria não falta nem sobra dinheiro uma duas grandes hipóteses que tem que ser preenchida uma é que os contratos eles tem que ser muito bem formatados de acordo com o tipo de projeto isso é uma coisa tediosa a gente sabe daqui aqui no Brasil muito chato o Rui na NCC vê lá fórmulas e mais fórmulas e mais fórmulas cada leilão coloca uma fórmula de preço diferente mas isso é necessário para você adequar os fluxos de caixa e a distribuição dos riscos aos diversos tipos de projeto isso é ruim por um lado mas é uma necessidade senão você tende a gerar uma ineficiência de longo prazo e o outro o outro fator absolutamente é que tem que ter concorrência nos leilões se os leilões não tiverem concorrência o preço não vai convergir para o custo de forma nenhuma se tem um competidor só ele vai pelo preço perto e um abraço se tiverem vários a concorrência empurra para o custo eficiente a gente tem no Brasil experiência de contratos de longo prazo temos muita nós somos uma referência internacional para a comprotação competitiva em larga escala de fontes renováveis o que a CCE faz aqui no Brasil é exemplo para o mundo inteiro e para a parte dos países de forma muito diferente do que o nosso na implementação copiaram essa experiência brasileira que é até mais antiga nesse aspecto agora o modelo atual requer evidentemente ajuste na alocação de custos e de riscos hoje em dia você está jogando esse mercado inteiro expansão inteira não inteira agora até o mercado livre está um pouco em função de incentivos da coisa da TUS mas em função de custo mais baixo mesmo de eólica e solar o mercado livre está viabilizando a expansão mas de qualquer maneira estruturalmente aqui no Brasil o modelo de contratos de longo prazo ele está em cima da CR isso não se sustenta num modelo que está se liberalizando a gente tem aqui um contexto de separação de laço de energia que simplifica o mercado de energia e que ele em princípio é compatível tanto com contratos ação de longo prazo quanto com mercado de capacidade que é outra hipótese que a gente está vendo aí a gente foi ver no exterior como é que isso está atualmente está da arte no exterior resumidamente então o que a gente vê o que a gente faz aqui é que são contratos leilões para contratos de compra e venda de energia isso aí não tem no exterior isso aí já já meio que acabou as pessoas não fazem mais isso você tem aqui no Brasil são contratos leilões para contratos de compra e venda de energia para o mercado regulado no exterior nem mercado regulado nem contratos de compra e venda de energia de longo prazo são mais praticados que você tem alguns mecanismos de suporte de longo prazo que tendem a ser puramente financeiros e que prescindem de contratação de energia eu trouxe três exemplos aqui os três acontecem isso não tem contrato de físico de energia ou que envolva direto ou indiretamente energia física a preferência internacional é por mecanismos de suporte que sejam competitivos e que não interfiram com a sinalização de preços no mercado de energia que é uma coisa que a gente tem um problema que a gente tem no Brasil cada distribuidora tem um custo de energia diferente e o mercado livre tem outro e na verdade o mercado livre tem mais de um porque tem incentivado então aqui a gente não tem um custo de oportunidade de energia propriamente um custo de energia propriamente único isso enfraquece o poder de sinalização dos preços de mercado por outro lado nessa voltando experiência internacional ainda os custos associados à contratação ao mecanismo de suporte de longo prazo você repassa não a uma parte do mercado como aqui no Brasil mas o mercado inteiro ninguém está pensando não, a gente joga a conta ali para o consumidor coitado até já se fez isso no exterior mas com encargos que na Alemanha joga o encargo das renováveis joga ele em cima do consumidor residencial isso existe sim mas feito de outra maneira mas pensando nos mecanismos de suporte a investimento via contratos financeiros ou via mecanismo de suporte de longo prazo a gente pode falar de três exemplos um bom exemplo é o do Reino Unido ele criou o mercado de capacidade na reforma de 2011 mas ele criou também os leilões para renováveis os contratos para diferença que também servem não para leilões mas para nuclear mas esses leilões são leilões que você olha assim olha igual o Brasil vai olhar no detalhe não é não não é um leilão é um leilão para uma usina que vai ser merchant que vai botar energia toda inteira 100% no mercado ao preço de mercado seja ele qual for o que eles criaram é simplesmente uma estatal que firma um contrato de diferenças um derivativo com os vencedores do leilão e essa usina essa empresa LCCC Low Carbon Contracts Company pode entrar no site vocês vão ver ela é a contraparte desses contratos ela não compra energia nenhuma não se trata disso mas ela simplesmente depois que finaliza o trimestre ela vê essa usina tinha um preço de leilão de 50 quanto é que deu no mercado no mercado deu 40 bom então ela tem um crédito de 10 que eu vou arrecadar via encargo dos comercializadores e vou pagar no próximo trimestre e vou pagar para ela esses 10 mas se for ao contrário se tivesse o preço de mercado fosse superior ao preço do leilão bom então ela volta com o dinheiro para cá e isso vai para os consumidores via um encargo nesse caso um encargo negativo vai para os consumidores não vai para os comercializadores que esses repassam para o consumidor então isso aí existe com muito sucesso os preços foi a mesma experiência do Brasil primeiro leilão que horror o Olico Offshore é um disparate isso é caríssimo contrataram um pouquinho no segundo preço caiu contrataram mais agora estão contratando em massa preços muito menores que já estão no nível ou até menor do que os níveis do mercado de energia inglês que é um mercado muito caro por sinal aí o segundo exemplo que eu estou trazendo aqui é novíssimo é uma legislação de 2020 é da Austrália na Austrália você tem como na Europa como nos Estados Unidos modelo vários modelos por país na Europa por estado nos Estados Unidos na Austrália por estado também cada estado tem uma regulação regulação interessante ali o South Wales onde está a Sydney é um estado importante e eles criaram em 2020 o conceito de Renewable Energy Zones o que é isso? eles têm um sistema de base carvão 60 e poucos por cento ainda são da energia gerada ainda é de carvão já foi mais tem pouco gás tem alguma coisa de ida que é pouca as renováveis estão crescendo são baratas são estimuladas e a ideia é o que? vamos acabar com carvão? vamos acabar com carvão? vamos botar a selora aéólica? é é isso acabar com carvão a médio prazo botando o selora e aólica caramba como é que você faz isso? eles criaram o conceito de Renewable Energy Zones são áreas que são áreas com vocação para renováveis e para armazenamento leia-se reversíveis e essas áreas elas vão ter um planejamento da transmissão especial para suportar esse crescimento e vai ter uma rotina de leilões já com uma periodicidade pré-estabelecida em que você contrata seja reversíveis eles não dizem reversíveis armazenamento com oito horas ou mais armazenamento com oito horas ou mais é reversível bateria nesse nível ela não compete ainda talvez no futuro sim então eles estão estimulando os investidores a fazerem projetos reversíveis vai ter leilão de reversíveis primeiro leilão para Renewable Energy Zones não sei se para reversível deve ser no final de 2021 início de 2020 como é que é o esquema lá? ele é um leilão eles constituem um trustee não é uma estatal como na Inglaterra um trustee que vai representar os consumidores e que vai fazer o leilão e que vai se encarregar de fazer os pagamentos não tem compra de energia não há compra de energia é um contrato de longo prazo de serviços serviços de geração serviços de armazenamento o que for e o leilão fixa o preço e semelhantemente na Inglaterra você vê quanto é que saiu quanto é que foi o resultado daquela usina vendendo no spot ela como merchant vendendo no spot em um período depois você faz um encontro de contas e você gera um cargo pode ser positivo na lei ele no mínimo é uma receita mínima no mínimo você vai estabelecer um piso para a receita do sujeito então de novo não tem compra e venda de energia talvez seja o mais elegante também é uma legislação nova legislação de 2020 essa já teve um leilão agora no início do ano o primeiro leilão segundo essa legislação de 2020 é a legislação que estabelece o regime econômico das energias renováveis aí não tem contrato tem leilão mas não tem contrato esse nem contrato de novo prazo tem você faz um leilão a regra financeira está estabelecida em lei tem uma lei espanhola que estabelece a regra e no leilão você pode expor mais ou menos da sua capacidade instalada você pode botar toda a usina no regime econômico de energias renováveis ou pode botar só uma parte a parte que você colocar no fundo você fixa o preço da energia a usina vende no spot mas você manda uma instrução o contrato o resultado do leilão ele é registrado e o operador do mercado spot ele recebe o resultado do leilão e ele passa a implementar aquele resultado a cada dia a cada dia se a milzinha deu a 50 preço fixo ela vai receber 50 e o resto do mercado vai ter um sobrepreço ou um preço reduzido pra que eu consiga ganhar 50 e o preço da energia vai refletir exatamente o custo e se teve um sobrepreço esse preço vai ser alguns centavos ou alguns euros a mais no preço que o consumidor enxerga que é o que ele paga e se for ao contrário ele também vai ter um reflexo abatendo o preço de mercado já no dia aqui não tem contrato tem leilão tem lei mas não tem contrato é simplesmente uma regra comercial regime econômico especial que pode ser utilizado deve ser utilizado seja pra parques hídricos e possivelmente também algo parecido vai ser usado pra reversíveis o plano decenal espanhol ele prevê não só baterias não só termosolar com acumulação mas prevê em 10 anos 7 gigas de reversíveis ah qual é a regulação disso olha está todo mundo aprendendo a gente não está nós não estamos em desvantagem aos outros eles não tem uma vantagem tão lítida a única que eu vi um esquema realmente mercado liberalizado maduro embora não implementado é o da Austrália no South Wales e a lei é do final de 2020 ou seja coisa muito recente bom e a gente fez também fizemos as nossas contas aqui os valores dos contratos eles vão dar o custo total dos geradores se você fizer um leilão com contratos um leilão competitivo com competição real é a nossa experiência brasileira você vai entender se os contratos forem bem feitos os produtos forem bem feitos e tiver concorrência tem que ter concorrência os preços convergem para os custos então a gente supôs aqui o que a gente sabe o que o Rui sabe é que aqui os leilões atraem muito mais gente querendo participar do que demanda que haja para comprar mas essa aderência dos custos ao preço previne tanto os déficits quanto os excedentes financeiros o menor custo para o consumidor isso aí tem um custo para o consumidor bastante menor do que o mercado de capacidade mas tem uma segunda vantagem que é tão grande quanto ou maior é que isso aí você consegue viabilizar para um mecanismo assim a expansão a mínimo custo e o mercado de capacidade como a gente viu não consegue você tem coisas ali não consegue sozinho você pode fazer que nem em Inglaterra fazer um segundo esquema para viabilizar o que não foi viabilizado por aquele mecanismo mas a tendência é você gerar sobrepreço nesse processo tem uma desvantagem esse esquema ele pode não dar um sinal econômico correto para o descomissionamento é uma tecnicalidade mas é importante é um problema que a gente tem com a energia velha no fundo se o mercado de energia lá na frente o preço for muito, muito baixo uma usina que é que faz parte da operação e da expansão a mínimo custo ela pode estar ganhando tão pouco dinheiro que o empreendedor sem um contrato ele não consegue fazer ela ela funcionar como aconteceu com a Vattenfall com as reversíveis lá na Alemanha aquilo ali será que era bom para o sistema ou não é? Bom, eu não fiz a conta mas se for bom ela desligou uma coisa que era boa para o sistema por falta de um mecanismo de suporte então essa é uma pequena mas importante desvantagem bom, aqui é uma conta que conta é essa? conta com dinheiro a gente tem todos os números bom, isso é uma conta parcial são somente as usinas da expansão a mínimo custo que se viabilizam tanto no mercado de capacidade que só viabiliza algumas quanto no mecanismo de suporte de longo prazo que viabiliza todas mas a gente para comparar banana com laranja pegamos só as mesmas usinas a diferença do custo total é 47% ou seja o mercado de capacidade daria naquelas que se viabilizam em ambos ela daria uma solução de custo total 47% maior o que não é pouca coisa evidentemente você é não, é isso é isso essa é a conta que a gente fez bom, conclusões aqui já terminando o resultado da expansão a mínimo custo ele indica fontes mais baratas de energia como o eólico solar crescendo muito elas são complementadas por térmica de backup e armazenamento de longo prazo através de usinas reversivas a gente botou bateria de 3 horas a bateria pula fora e a reversiva com armazenamento no caso aqui em média 200 horas ela é bastante mais econômica a simulação financeira do mercado de capacidade indica que ele geraria um elevado sobrecusto para o consumidor e não seria capaz de viabilizar a contratação dos projetos indicados na expansão ótima então parece uma solução isso aqui essa é a conclusão europeia a Europa a nova regulação do mercado interno de energia europeu que entrou em vigor em janeiro de 2021 é uma regulação de 2019 mas entrou em janeiro de ser uma regulação ela quer na verdade que eles querem acabar com todos os mecanismos de capacidade que existem nos países membros embora eles admitam que em algumas situações se o cara não tiver feito o dever de casa inteiro ele pode ainda usar algum desses mecanismos se for usar use um mecanismo de reserva estratégica e não mercado de capacidade mas qualquer mecanismo desses que tenha que ser usado tem que ter tem que ser temporário com data e forma de sair de funcionamento eles consideram esses mecanismos como mecanismos distorcidos distorsivos o que parece convergir com as contas que a gente fez aqui e finalmente a simulação financeira dos mecanismos de suporte a longo prazo é compatível com a solução com a expulsão ótima proposta ressaltando tem que ter competição e os produtos tem que ser bem feitos a gente tem experiência disso e ela teria de fato um menor custo para o consumidor ela pode ainda ser ajustada para contratos que sejam puramente financeiros ao contrário dos nossos aqui aqui envolve os contratos envolvem energia por mais que a energia seja entregue para o sistema tem um consumidor que compra a energia aquele custo no esquema que a gente está vendo essa tendência isso aí já está defasado ninguém mais quer fazer isso então essa seria a recomendação acho que é na fase final do do projeto a gente ainda tem um relatório para se a gente mais um webinar é no fundo pensar alguma coisa nessa linha para o para o Brasil e aí eu queria eu acho que aqui eu terminei já eu acho que aí o Nelson vai passar para os nossos debatedores e vocês fiquem debatedores absolutamente à vontade de colocar questões e no fundo a gente quer o feedback de vocês são pessoas que têm tanta experiência e conhecimento fazem parte de instituições relevantes tanto para o desenho regulatório do setor elétrico o desenho comercial como a própria planejamento da expansão e a operação e a montagem do modelo comercial Nelson você toca aqui obrigado vamos passar agora imediatamente então para os nossos debatedores como a gente nem discutiu um pouco antes a ordem aqui eu vou sugerir que nós façamos uma ordem natural de funcionamento primeiro nós planejamos a EPE tem que buscar esses recursos ver o que tem disponível para disponibilizar para uma contratação depois mas a ANEL regula isso tudo e coordena a reação dos leilões de maneira geral é feito junto com a colaboração da CCE e depois a CCE já que contabiliza e realiza toda a questão dos contratos realizados nos nossos leilões então eu sugeri então seguindo nessa ordem então primeiro o Gustavo faz as considerações dele coloca os pontos relevantes e sugestões e questões mesmo para a gente discutir e nós continuamos depois então com o doutor Elvio e o Rui então para terminar as suas apresentações ok? Ok obrigado doutor Nelson muito obrigado parabéns pela organização do evento Brandão parabéns pela apresentação os estudos do GESEL sobre reversíveis estão sendo muito importantes a gente tem acompanhado de perto já tivemos algumas reuniões participamos de alguns eventos e inclusive de visitas técnicas e se você me permite doutor Nelson eu vou compartilhar uma apresentação curta sim para trazer aqui alguns pontos dos nossos estudos na EPE vou pôr essa tela não parar de compartilhar só um minutinho vão quantas telas que ele permite agora eu achei a tela certa estão vendo minha apresentação pela cheia sim ótimo obrigado bom então por que falar de reversíveis né a gente tem visto nos últimos PDS uma crescente necessidade de capacidade e de flexibilidade na matriz futura seja pela dificuldade em construir novas hidrelétricas sobretudo com reservatório seja pela participação cada vez maior das renováveis não controláveis e quando a gente olha para soluções que são capazes de prover esses serviços sobretudo as soluções de armazenamento as reversíveis elas surgem como uma candidata natural já que elas podem ofertar potência com flexibilidade operativa para atender a variação da carga no curto prazo além de ser a mais madura em termos tecnológicos e de mercado já que das soluções de armazenamento é a que tem a maior capacidade instalada e a gente também pode aproveitar o potencial de reversíveis na região sudeste aqui próximo do centro de carga e também tirar proveito da nossa grande experiência com construção de hidrelétricas convencionais e no Brasil essa grande participação das hidrelétricas na nossa matriz ela permitiu com que a gente postergasse essa necessidade por soluções de armazenamento como outros países têm feito tão recentemente mas com as mudanças que estão acontecendo isso pode vir a ser necessário e aí as reversíveis se mostram como uma alternativa interessante e não por acaso tem muita coisa acontecendo e várias iniciativas que tem a ver com reversíveis em geral a Nel fez recentemente uma tomada de subsídios que o doutor Elvio vai poder comentar nós estamos participando do Fórum Internacional de Hidrelétricas Reversíveis temos acompanhado vários projetos de P&D com destaque do GESEL e também as várias iniciativas ligadas à modernização do setor elétrico que eu vou comentar um pouquinho também e aí eu trouxe aqui separei alguns estudos da EPE e deixei os links para eles e a ideia é falar um pouquinho sobre cada um deles começando pela modernização nós na EPE ficamos responsáveis pela coordenação do grupo de inserção de novas tecnologias então ali nós mapeamos as possibilidades tecnológicas para o futuro e o que seria necessário para tirar barreiras para o desenvolvimento dessas tecnologias tanto de geração de transmissão e recursos distribuídos e quando a gente falou de tecnologia de armazenamento as reversíveis naturalmente surgiram como uma opção no cardápio e aí a gente passou então para uma etapa de diagnóstico tentando identificar essas barreiras e o que precisaria ser feito para eliminá-las ou pelo menos reduzi-las em termos legais e regulatórios então já propusemos ali algumas ações e também lembrando que a modernização esse foi um dos grupos mas outros grupos discutiram ações como a separação laço-energia eventual contratação de capacidade preços horários serviços ancilares e aí preços horários certamente o doutor Rui vai poder falar com maestria aqui sobre o PLD horário então tudo isso de alguma forma conversa com soluções de armazenamento de alguma forma e aí falando sobre a nossa primeira nota técnica que foi específica sobre reversíveis a gente publicou em 2019 a ideia ali foi trazer uma proposta de metodologia para fazer um inventário de reversíveis ou seja é uma etapa ainda preliminar de identificação dos sítios potenciais e para isso a gente desenvolveu uma ferramenta baseada em ArcGIS está aqui o link para a ferramenta que está disponível também essa ferramenta ela busca localizar os possíveis locais que apresentem um desnível mínimo entre os reservatórios já filtrando ele por áreas ambientalmente protegidas e enfim outros filtros que se queira aplicar por meio desse camado e nessa nota que eu comentei a gente já aplicou essa metodologia usando essa ferramenta especificamente para o estado do Rio de Janeiro e aí priorizando áreas com aspectos fósseo ambientais mais favoráveis e como resultado da análise nós já pré-selecionamos os 15 sítios mais promissores já fizemos o pré-dimensionamento deles e também o orçamento e como eu falei a metodologia a nota e a ferramenta estão disponíveis no nosso site a ideia é que todos contribuem para o aprimoramento e usem a ferramenta e apliquem para outras regiões também façam uso da ferramenta e nos dê esse feedback e aí a gente passa em seguida para uma nota técnica mais recente que nós publicamos agora em 2021 no início do ano e ela buscou tratar na verdade de barreiras não técnicas porque lá na discussão da modernização feito o diagnóstico nós passamos para o comitê de implementação da modernização ou seja como botar de pé aquelas ideias que foram discutidas e uma das ações que foram definidas nesse comitê foram é que eram necessários estudos mais específicos sobre usinas reversíveis então essa nota técnica busca de certa forma já endereçar uma dessas ações e aí para isso a gente fez um levantamento da experiência internacional focando mais no desenho de mercado e na regulação para identificar quais seriam os desafios para a atração dos investimentos em reversíveis e o que nós vimos foi que apesar de a gente saber dos benefícios técnicos e econômicos dos reversíveis as condições regulatórias e os modelos de negócio nem sempre são favoráveis para incentivar o investimento e o Brandão passou bem por vários esses pontos e o que a gente sabe é que as reversíveis elas podem prestar uma infinidade de serviços alguns inclusive serviços externos ao setor elétrico e que a depender da concepção e do arranjo a aplicação e utilização de um serviço ou outro ele vai ser diferente por isso que é importante conhecer ainda na etapa de dimensionamento quais são as necessidades do sistema para que a reversível seja dimensionada adequadamente para isso então a gente viu que ela pode fazer arbitragem de energia e para isso o PLD horário pode dar uma sinalização nessa oportunidade apesar da incerteza indínseca desse preço sobretudo no longo prazo ela pode deslocar a geração fora da ponta evitando térmicas mais caras pode prover inércia controle de frequência de reativo fazer black start enfim uma infinidade de serviços ancilares além de possivelmente postergar investimentos em transmissão e oferecer os usos múltiplos dos reservatórios o desafio então é como valorar tanto os serviços sobretudo os ancilares porque se como o Brandão já mencionou se for valorar só um se depender da receita só de um dos serviços dificilmente o investimento se justifica então pra isso a gente precisa ter o chamado value stacking ou seja empilhar as várias receitas pra poder aí sim viabilizar e isso acontece não só com o reversível baterias também passam por uma dificuldade bem parecida e bom e do ponto de vista construtivo outro ponto que a gente chama atenção na nota é que as reversíveis elas têm desafios muito similares aos das hidrelétricas convencionais sobretudo quando a gente fala de questões técnicas e ambientais ou seja também são empreendimentos de capital intensivo e de baixa padronização tem um alto investimento inicial e um longo tempo de retorno o que pode demandar uma demanda uma maior estabilidade de receitas o que vai depender da forma de contratação mas por outro lado normalmente são empreendimentos com economia de escala ou seja tem uma tendência de ter mais atratividade para projetos de maior aporte e também são projetos de longa vida útil o que facilita a amortização dos investimentos mas um outro desafio ligado aos reversíveis é que o tempo de maturação desses projetos é relativamente longo se a gente pegar considerar todos os estudos prévios o licenciamento a construção a gente está falando talvez de 10 anos o que implica em riscos e custos para o desenvolvedor sem falar daqueles riscos mais complexos como os associados às condições geológicas e socioambientais e na parte regulatória tem ainda o desafio e aí isso vale para o armazenamento em geral que é o seu enquadramento já que essas soluções elas podem funcionar tanto como sistemas de geração quanto de transmissão e as estruturas de remuneração e a alocação de riscos são bem diferentes em cada um desses casos e falando sobre a forma de remuneração os modelos de negócio a gente consegue resumir basicamente três tipos de modelos de negócio mundo afora um é a remuneração pelo custo segundo é o preço de mercado ou alguns mecanismos específicos para recursos distribuídos atrás do medidor mas vamos focar aqui nos dois primeiros que são os mais relevantes para o nosso caso e aí falando sobre o desenho de mercado o que a literatura aponta a experiência internacional mostra é que mais de 95% das reversíveis que foram construídas no mundo afora elas foram construídas em estruturas monopolistas verticalizadas ou seja tinha ali uma garantia de recuperação de capital ou seja uma remuneração pelo custo mas essa é uma estrutura que vem caindo em desuso em vários mercados que tem migrado para ambientes desverticalizados com maior participação da iniciativa privada e maior percepção de riscos para os investidores o que acaba desestimulando possivelmente alguns investimentos sobretudo por aqueles desafios que eu mencionei anteriormente e pela necessidade de combinar as receitas para os vários serviços então nesse caso o desafio é como valorar e capturar os benefícios das reversíveis o que acaba se traduzindo em incertezas e riscos e aí por fim o estudo ele conclui com algumas sugestões para endereçar esses desafios que foram identificados e aí tem desafios e propostas ligadas à governança desenho de mercado planejamento operação são questões que estão todas sendo discutidas seja na modernização do setor elétrico seja na tomada de subsídios da ANEL e tem algumas ali que tratam de mecanismo de recuperação mecanismo de capacidade aprimoramento das metodologias enfim tem bastante trabalho pela frente e aí agora falando de estudos mais abrangentes da EPE eu falei eu mencionei há pouco esses estudos específicos voltados para reversíveis começando pelo nosso plano de longo prazo o PNE 2050 que foi aprovado no final do ano passado ali a gente também trouxe um resumo desses desafios todos que eu comentei falamos como as reversíveis podem ajudar a suprir as necessidades futuras do sistema e destacamos alguns dos seus benefícios e a mensagem central do PNE é que nós temos um bom desafio pela frente de como gerenciar a abundância de recursos disponíveis sendo muitos deles já renováveis e competitivos e dentre eles a gente tem as hidrelétricas reversíveis e num outro estudo a gente também considera as reversíveis nos nossos planos decenais nos PDEs como uma das fontes candidatas à expansão na cesta de oferta nós já estamos fazendo isso desde o PDE 2026 fizemos também no último de 2030 que foi aprovado no início do ano e como a gente faz isso considerando tanto os custos de investimento quanto de operação dessas usinas quanto a sua contribuição elétrica e energética com base nas simulações na cadeia de modelos mas o resultado do PDE ele ainda não apontou para a competitividade das reversíveis nesse horizonte até 2030 isso não quer dizer que elas não tenham que elas não possam se desenvolver de forma alguma até pelo caráter indicativo do plano essa conclusão só reforça o desafio da competitividade frente às outras alternativas disponíveis para a expansão do sistema e a gente também tem o desafio ainda pela frente de aprimorar tanto a modelagem porque existe uma natural simplificação da modelagem e também de melhorar a representação e valoração dos atributos e também de talvez aprimorar o dimensionamento dessas usinas porque a gente acaba adotando um dimensionamento padrão que na verdade a gente sabe que as reversíveis elas têm cada usina tem sua especificidade e aí tentando resumir um pouquinho de tudo que eu penso aqui hoje os nossos estudos desde aquela nota de 2019 a gente já enxerga que potencial técnico existe e a gente já identificou alguns sítios bastante promissores com boas condições topográficas fora de áreas protegidas inclusive na região sudeste e que além disso as reversíveis elas se mostram como uma alternativa interessante para enfrentar os desafios futuros do setor já que elas podem prover capacidade flexibilidade o que vai ser cada vez mais importante no cenário de alta inserção de renováveis não controláveis ou seja a reversível ela pode ajudar na inserção dessas fontes mas como nós vimos existe uma série de desafios não só técnicos mas ligados a desfazes de mercado e de mecanismo de remuneração e a modernização do setor elétrico ela pode representar uma oportunidade para que a gente faça as adequações necessárias e assim criar um ambiente favorável para as reversíveis mas a gente também não pode esquecer por outro lado de alguns conceitos fundamentais que estão sendo discutidos na modernização como a neutralidade tecnológica a redução de subsídios e a abertura do mercado livre que geralmente tem contratos de menor prazo que pode para as reversíveis pode ser um dificultador e sobre os desafios regulatórios a ANEL já está cuidando disso já fez uma tomada de subsídios inicial e deve ter outras etapas o doutor Elvio vai poder falar muito melhor do que eu e para a EPE nós também temos bastante trabalho não acabou de forma alguma o nosso trabalho a gente ainda pode aprimorar as nossas análises para entender melhor tanto as necessidades futuras do sistema quais seriam essas especificidades e também como as reversíveis vão poder contribuir para o atendimento a essas necessidades além de melhorar a representação das reversíveis nos estudos de planejamento mas de toda forma o que eu acredito é que os principais desafios sejam as barreiras não técnicas pelo menos atualmente e também a competitividade já que não adianta a gente ajustar o desenho de mercado se as reversíveis não se mostrarem competitivas frente às outras opções disponíveis no cardápio e bom com isso agradeço a atenção de todos e fico à disposição para o debate muito obrigado obrigado Gustavo foi ótimo a visão realmente aí do planejamento como a EPE está enxergando e os estudos que ela já tem feito os trabalhos que ela já publicou então isso ajuda a gente ter essa visão a seguir vou passar então para o doutor Elvio que conseguiu depois de muito tempo também na NEO ele é praticamente um sócio fundador da associação mas ele teve um tempo cedido disponibilizando seu trabalho e competência no Ministério de Minas e Energia como secretário de planejamento e teve que se envolver muito mais ainda com diversos aspectos que nós estamos aqui agora discutindo com processos de mudança modernização da regulação do setor às vezes eu assusto um pouquinho com esse termo de modernização porque a gente assim mas o que de fato é modernização para que lado que nós estamos indo qual é a realidade que a gente tem eu acho que qualquer processo quer dizer o modelo regulatório eu acho que é um processo que permanentemente vai ter que ser evoluído até porque é uma coisa muito nova mesmo mas para que a gente tem que considerar a realidade que a gente tem no país os nossos potenciais os nossos objetivos e aí tentar discutir com o melhor modelo que a gente pode caminhar então passo a palavra para o Elvin que eu acho que tem muito a agregar aí nesse debate que a gente está fazendo aqui tentando buscar e formar formas realmente primeiro ver se de fato é viável parece ser muito viável e interessante para um país com a característica da nossa matriz usar os inos reversíveis mas então qual que seria um formato ideal que trouxesse em menor custo para a sociedade brasileira Dr. Elvin com a palavra Obrigado Nelson não só achei assim que colocar como sócio eu achei que é talvez um pouco de exagero da sua parte talvez o fundador sim agora o sócio eu acho que não bom dia a todas e todos eu sempre penso quem atua no setor elétrico está tendo uma oportunidade que não se repete com frequência é a oportunidade de contribuir para reformular para reformular o setor elétrico essa reformulação é oportuna é sempre oportuna como disse o Nelson nós repensarmos o setor e necessária mas nesse momento é muito necessária pelo ponto de inflexão em que vive o mundo atualmente fruto da evolução tecnológica o futuro e assim que eu vejo o futuro ele aponta para uma realidade bem diferente daquela que enxergamos hoje no setor elétrico particularmente essa oportunidade ela surge com a modernização do setor elétrico está em curso atualmente que foi proposta pela atual gestão do ministério com o ministro e faço aqui referência a alguns dos vários temas importantes que estão sendo tratados no projeto de modernização um deles é a contratação separada de lastre de energia tema de extrema relevância para alocar de forma mais eficiente os riscos e os custos da contratação do suprimento de eletricidade à luz da abertura do mercado e do crescimento das fontes intermitentes na matriz elétrica acho que isso foi um dos destaques que o Brandão apresentou no trabalho outro tema é o desenho de mercado diante das novas tecnologias como os recursos energéticos distribuídos sinalizando que os consumidores eles passarão a ter um comportamento mais ativo no sistema com o armazenamento e as usinas híbridas também muito relevantes a racionalização de encargos e subsídios a sistemática dos leilões a sustentabilidade da distribuição e da transmissão e as formas de contratação adaptadas a essa nova realidade eu digo isso para falar da satisfação que tem participado desse webinar viabilizado pelo honroso me sentir honrado em ser convidado e esse convite formulado pelo GESEL e nas pessoas do meu querido amigo Nelson Rubner e do Roberto Brandão o webinar que apresenta resultados até aqui conseguidos e um trabalho de pesquisa que se propõe a estudar um dos temas que tem relação direta com muitos dos temas que estão na pauta da modernização como viabilizar a introdução na matriz elétrica de mais uma das fontes renováveis de que dispomos as usinas reversíveis aproveito para cumprimentar também o querido amigo Rui cumprimentar o Gustavo da IPE e todas e todos que acompanham este evento o assunto reversíveis ele está na agenda regulatória da ANA por isso eu destaco aqui que a ANEL ela tem dado considera muito importante discutir esse assunto e ele já está na agenda regulatória no primeiro de março desse ano foi finalizado o período de contribuições para uma tomada de subsídios que teve como objetivo obter os subsídios para a elaboração de propostas de adequações regulatórias necessárias à inserção de sistemas de armazenamento no setor elétrico brasileiro aqui no sistema de armazenamento incluídas as usinas reversíveis nessa tomada de subsídios a ANEL sugeriu aos participantes aqueles que iriam participar e que se propuseram a participar alguns questionamentos alguns quesitos relacionados à caracterização dos recursos de armazenamento a especificação dos serviços a serem prestados por empreendimentos com essas características quais as barreiras de entrada como esses empreendimentos conversam com as regras de mercado postos no Brasil eventual mercado de capacidade ao lastro resposta da demanda e serviços ensinais e questões relacionadas à outorga desses empreendimentos como também foi destacado pelo Brandão e pelo Gustavo e eu queria destacar vejam como que esses temas que foram apresentados aqui eles estão muito próximos daqueles apresentados pelo próprio Brandão as contribuições elas essas contribuições elas estão sendo analisadas pelas áreas técnicas da ANEL como é de costume para formar a posição da agência sobre o tema tomada de subsídio que tem esse objetivo qual é a posição que a ANEL tem considerando as contribuições nessa tomada de subsídios para iniciar a partir daí uma consulta pública que deve acontecer essa consulta pública ainda no primeiro semestre desse ano a agenda regulatória ela está prevendo que a regulamentação do tema ela deve se dar no primeiro semestre de 2022 considero que o trabalho de pesquisa que o GESEL está desenvolvendo ele pode e certamente contribuirá muito para avançarmos nessa direção eu considero que o desafio do Brasil ele se insere nesse tema ele se insere em um desafio global para o tratamento desse tipo de usina ela é parte importante da solução dos sistemas elétricos e mercados de vários países e regiões do mundo como o Brandão apresentou e não vou aqui repetir aquilo que ele apresentou mas que é importante para lidar com o processo que está em curso no mundo inteiro da transição energética e essa transição ela ocorre como uma substituição do uso de fontes provenientes de combustíveis fósseis que possuem altos níveis de emissões particularmente de gás carbônico pelo uso de renováveis em especial fontes eólicas e solar como tem acontecido no mundo inteiro no Brasil não é diferente que são as mais viáveis economicamente neste momento que passamos embora trazendo um valioso atributo que são ambientalmente adequados durante a operação elas trazem junto com elas a variabilidade ou intermitência como alguns não gostam de ouvir a palavra intermitência eu faço questão aqui de fazer uma observação a matriz elétrica brasileira é predominantemente renovada com mais de 80% da eletricidade que consumimos ser proveniente de fontes renováveis eu costumo dizer que a transição energética que o mundo busca hoje o Brasil já chegou pelo menos na matriz elétrica já chegou há muito tempo o Brasil partiu com na geração de eletricidade com fontes renováveis que foi o potencial aproveitamento do potencial hidráulico a biomassa e mais recentemente as novas aspas ainda novas fontes renováveis como eólica e fotovoltaico do ponto de vista sistêmico os operadores do sistema desses países ou regiões possuem um desafio de operar os sistemas elétricos com fontes cuja produção é variável do ponto de vista do mercado os operadores do ponto de vista do mercado os operadores eles têm um desafio de gerenciar um mercado que é cada vez mais em que cada vez mais os preços esportes também como destacado pelo Brandão tendem a zero com valores muito baixos quando há excesso de geração renovável no sistema preços esportes altos quando ausente a geração das renováveis a usina reversível é uma opção de solução para os dois problemas do ponto de vista da operação é capaz de prover o operador do sistema com oferta firme toda que ele tiver que lidar com a ausência temporária toda vez que ele tiver que lidar com a ausência temporária no recurso renovável do ponto de vista do mercado a usina reversível atua com uma carga consumindo energia do sistema quando os preços da energia estão baixos ou são nulos bombeando a água do reservatório desusante para o reservatório de montantes e atuando na oferta como com oferta no momento em que os preços do mercado estão altos quando não há recursos de suprimento disponíveis a preços baixos portanto digo isso para concluir aqui que não há dúvida já não tem dúvida que as usinas reversíveis e outras soluções de armazenamento como baterias se encaixam muito bem como solução para os problemas que estão por vir tanto na operação do sistema quanto no mercado e aí o estudo de Gesell mostra isso com bastante propriedade como bem apresentou o Brandão o que precisa ser trabalhado ao meu ver estudado é qual o melhor modelo para viabilizar esse tipo de empreendimento nós temos vários modelos na literatura e o Brandão também apresentou aqui de forma muito competente essas várias alternativas eu não confesso aqui a minha incapacidade de bater o martelo sobre qual deles é o melhor e que se aplica ao nosso melhor se aplica ao nosso contexto hoje e ainda mais quando a gente tem aí em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que está com uma tramitação já bastante avançada que trata da modernização do setor elétrico nós temos aí como foi destacado o mercado de capacidade que poderia ser utilizado os contratos de longo prazo como acontece com os centros contratos de comercialização no ambiente regulado o contrato de disponibilidade de termoelétricas que nós temos parecido com o que temos hoje aqui no Brasil com as termoelétricas e todas as outras opções que foram apresentadas na apresentação que foi feita aqui pelo Brandão esses estudos coordenados pelo GESEL sobre o tema reversíveis eles são e serão certamente de grande importância para que os órgãos de governança do setor elétrico e aí o Ministério de Minas e Energia não só a NEL mas o Ministério de Minas e Energia a CCE a EPE o INS possam chegar a uma qual é a melhor decisão sobre o desenho de mercado a ser utilizado se eu tivesse que sintetizar o que eu compreendi do trabalho que foi apresentado que está sendo desenvolvido pelo GESEL eu diria que é a busca de modelos que valorem adequadamente os atributos das fontes esse a meu ver é o desafio do momento nós estamos falando o tempo inteiro de quais são os atributos como valorar esses atributos e como fazer isso sem substituir a capacidade do próprio mercado em fazer como o próprio mercado tem essa capacidade de valorar os atributos das fontes como que nós podemos a partir de modelos valorar os atributos sem substituir essa capacidade que o próprio mercado tem o próprio trabalho e aí eu faço aqui uma referência ao trabalho que foi desenvolvido até aqui ele destaca que o modelo de comercialização atual ele lastreia os contratos em garantias físicas estimadas pelo próprio Estado a partir de modelos e a minha pergunta é não seria o mesmo no caso dos atributos como melhor ou como encontrar a melhor forma de valorar os atributos eu volto aqui ao início penso que o GESEL e as empresas patrocinadoras desse projeto de pesquisa estão aproveitando muito bem a nova oportunidade aberta para reformular o setor elétrico à luz da evolução tecnológica e impulso no mundo e vocês estão a meu ver o caro amigo Nelson atravessando a fronteira que separa o presente e o futuro do setor elétrico brasileiro eu vou encerrar por aqui e agradecer mais uma vez a convite para participar desse debate e fico aqui à disposição muito obrigado doutor eu também tenho o mesmo problema que você quer dizer a gente imaginar qual será o caminho ideal que atenda uma necessidade realmente do país porque o que a gente está buscando aqui é o menor preço que a energia elétrica além de ser um ambiente em si uma economia ter uma economia própria ela também é base e pode limitar até um crescimento econômico do país se a gente não souber gerir adequadamente com essa questão passo então a seguir para o doutor Rui que também como doutor Elvio tem uma já uma experiência bastante diversificada desde um paraense que se aventura a vir para Brasília a trabalhar da Panel submeter a um concurso e entra ali ganha uma experiência brutal no desenvolvimento das suas atividades mas que depois também vai para assumir todo um risco aí um trabalho à frente de uma CCE em um período muito crítico porque a gente discute muito o Brasil eles fizeram uma série de leis para lidar com a famosa questão do nosso GSF mas no fundo é lidar com uma questão de uma ocorrência de um regime hídrico que a gente nunca tinha experimentado no passado ou seja tudo que a gente pudesse ter construído em termos de regulação seria posto à prova no momento que a gente passa já estamos praticamente desde 2013 que a gente não teve ainda um ano com um regime normal em termos da nossa hidrologia das afluências aos nossos reservatórios e isso gerou realmente um problema que ninguém estava preparado para enfrentar e temos que correr atrás e com essas mudanças todas aí em termos de matriz e tudo essa discussão toda está sendo feita e está sendo discutida e o Rui que já lidava muito com essa questão lá na ANEL hoje lida com a consequência lá na liquidação do nosso mercado de curto prazo com a palavra do Dr. Rui para acrescentar aí a questão de visões e colocações com certeza vão enriquecer muito o nosso debate obrigado Nelson bom dia a todos cumprimentar e parabenizar o Brandão pela apresentação por pentar o meu amigo Elvio e o Gustavo pelos comentários e considerações Nelson eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje eu aprendi bastante aqui e também confirmei algumas convicções que eu já tinha anteriormente eu vou falar de algumas delas e ao final vou colocar um pequeno contraponto viu Brandão do que eu entendi da sua proposta primeiro a convicção que eu confirmei aqui é a questão de que usinas não vão mais se viabilizar por aquela diferença de preço no mercado de curto prazo no preço horário eu dou dois exemplos aqui o PLD de hoje do Sudeste ele tem uma média de uma média de 118 reais por megawatt hora número redondo a máxima de 151 só que a média é de 144 o mínimo valor tem uma única ocorrência primeira hora do dia uma hora da manhã muito próximo dos outros valores isso se confirma quando nós olhamos acabei de olhar o IPDO que o INS publica diariamente referente ao dia anterior ontem a carga média do Brasil foi de 71 mil megawatt e a ponta é de 80 mil número redondo dividido um pelo outro a gente chega no fator de carga 88% aí doutor você lembra que a gente discutia lá o fator de carga é 57 58 estamos de 80 ou seja nossa ponta é muito longa usinas ou empreendimentos que vão tentar operar somente parte do dia não vão mais operar assim e o Brandão trouxe isso as renováveis elas tendem a trazer os preços mais baixos e eles ficam estáveis ao longo do dia solar gerando muito durante o dia é uma característica nossa aqui no Brasil gerando na madrugada então os preços tendem a ficar equalizados com a abertura do mercado e nós tendemos a ter essa abertura almejamos essa abertura como o doutor Ewa falou o mercado vai procurar as fontes mais baratas e as fontes mais baratas serão eólicas e solares por muito tempo mas aí traz o problema da operação que nós já estamos vivendo hoje estamos despachando térmicas caríssimas porque além de ter um excedente muito grande nas usinas do norte nós não conseguimos alocar tudo isso aqui agora na carga do sudeste para uma série de questões de confiabilidade aí surge a necessidade de se contratar realmente o mercado de capacidade e esse tema mercado de capacidade foi um dos temas estratégicos que a CCR escolheu para o ano de 2021 estamos estudando bastante eu vou falar aqui de quatro pontos principais o primeiro deles é que esse mercado tem que ser par por todos os consumidores tanto no ACR quanto no ACR hoje confiabilidade é trazida somente nos contratos de longo prazo pelo ACR o ACR ele não contrata terra porque ele contrata muito pouco de hidrául essa proposta tem que estar sempre alinhada com aquilo que o Gustavo falou alinhada com a proposta de separação de lastro e energia e ela está alinhada e de tudo que nós conversamos aqui tem uma palavra que sempre perpassou por todas as falas competição tem que haver competição competição no mercado tem que haver e é ela que vai viabilizar essa contratação e também o Gustavo foi muito feliz quando falou que neutralidade tecnológica todas as fontes todos os empreendimentos que se enquadrem naqueles requisitos ou atributos que o ONS e o planejador estabelecerem devem competir eu queria colocar também um outro ponto aqui é que nós temos que evoluir ainda temos muito que evoluir na forma de operar o nosso sistema não na operação feita pelo ONS e sim na criação de alternativas e conjuntos e ideias comerciais que viabilizem mais investimentos nós temos a maior bateria do mundo aqui no Brasil que são reservatórias das grandes hidrelétricas não tem bateria igual a essa nós estamos usando pouco isso doutor Nelson vai lembrar tivemos uma experiência muito feliz com a falta de gás era um problema enorme a falta de gás da Petrobras e a ANEL o ONS e a CC lá em 2004 5 nós construímos uma alternativa excelente produzir energia aqui no sudeste centro-oeste com as térmicas onde havia gás e armazenar essa energia virtualmente no nordeste onde estava faltando gás funcionou muito bem mas tinha que ter um arranjo comercial por trás o fornecedor do combustível que estava em falha compensou as usinas que armazenaram essa energia são esses mecanismos que nós temos que utilizá-los antes de partir para outros investimentos essas alternativas estão à mão aqui não é razoável pensar que vai construir um parque eólico ou um parque solar com baterias para armazenar energia quando essa mesma energia poderia ser armazenada nas grandes hidrelétricas em grandes reservatórios e cobrir principalmente esse período de ponta longa que nós temos a hidrelétrica faz isso com maestria esgotando isso daí sim nós temos que procurar outras alternativas e aí sim chega-se nesse horizonte que o Brandão está estudando talvez na próxima década na meada da próxima década das fontes reversíveis mas aí Brandão vem aquele contraponto que eu queria fazer como contratar essas usinas ou esses empreendimentos existe o mercado de capacidade com seus problemas e também você sugeriu um mecanismo de suporte de longo prazo a preocupação do que eu entendi da sua apresentação é que o mercado de capacidade pode gerar ganhos extras não previstos pelos empreendedores isso daí para a gente na CCA não é uma preocupação isso é simplesmente ou basicamente o produtor independente operando de acordo com o que ele foi pensar operando por sua conta e risco e aí tem o risco de ganhar como você falou mas também tem o risco de perder nunca o empreendimento vai chegar no final da sua vida útil com 100% daquilo que foi planejado ou ele vai ter um ganho adicional ou ele vai ter uma perda não prevista isso é da regra do jogo é assim que funciona e a competição ajuda bastante isso o que eu faço o contraponto contra a sua proposta de mecanismo de suporte longo prazo é porque você apresentou três ou quatro propostas excelentes mas existem outras que não são tão boas quanto e isso daí virar subsídio é um passo é uma preocupação que nós temos que acabar com isso então pegando a fala do 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 Evo deixa o mercado resolver isso competição ela é pródiga nisso ela vai dar bons resultados se bateria reversível forem mais competitivas elas não trazem ganhos energéticos um exemplo da reversível ela é uma consumidora de energia coloque isso no preço faz a melhor estimativa deixa o empreendedor e nós temos empreendedores bastante competentes que sabem fazer essas contas de tudo que eu vi aqui fechando eu acho que assim muito alinhado a única questão que eu coloco é a forma de contratação eu acho que o mercado de capacidade resolve isto desde que tenha competição e o Brandão também falou pegar uma parte da fala do Brandão nossos leilões oferta não se acompanhava isso o último leilão que teve de térmica aqui habilitamos 40 gigawatts de termoelétrico não tem essa demanda na próxima década então nós vamos ter competição acho que o resultado do leilão vai ser sempre favorável e ganhar ou perder faz parte do jogo o produtor independente tem que estar consciente disso tem que fazer suas melhores estimativas seus melhores projetos não só de engenharia física mas engenharia financeira também isso resolve a questão a grande preocupação viu Brandão é com possíveis desvirtuamentos de mecanismo de suporte a longo prazo é uma preocupação muito grande acho que a competição como o professor falou o mercado dá boa resposta para isso no mais totalmente alinhado é isso doutor para encerrar obrigado obrigado pelo tempo obrigado você Rui mas vamos continuar aqui discutindo nós já pedimos o pessoal que está participando também quem tiver alguma questão específica para passar para a gente eu não vi que pelo menos quando eu procuro aqui em perguntas não tem eu queria colocar para vocês na verdade ficou muito bom essa tanta apresentação as colocações de vocês no fundo quer dizer que eu consigo verificar vocês colocaram muito bem isso no mundo esse grande movimento foi feito muito mais na medida na tentativa de limpar as suas matrizes elétricas de cada um dos países estava muito centrado em substituição de fósseis e na minha visão todo o desenvolvimento da tecnologia de eólico solar veio em cima desse cenário países mais poderosos que a gente botaram muito recurso no desenvolvimento dessas tecnologias e que permitiram a eólica e solar participarem hoje com os preços de forma muito competitiva talvez o Brasil tenha sido o primeiro país que inseriu essas fontes de forma competitiva através dos nossos leilões e eu participei do cenário internacional do cenário mundial de regulação o último que eu participei ainda é pela Anel aonde a constatação mais clara que eu tive lá é que o Brasil contratava eólica praticamente quase a metade do preço que o resto do mundo contratava que inseriam essas fontes muito mais no início era com tarifa FIDIN com preços determinados a partir de análise e estudo e da gente de um modo muito mais simples que botava o mercado para competir para fornecer essa energia e a gente tinha ganhos muito grandes dias então a minha questão que eu colocaria para vocês ou seja com essa evolução toda de mercado a gente tem uma tendência que talvez hoje já podia ter tirado isso que é a separação que a única coisa da desvesticalização que no Brasil não chegamos na última etapa foi a separação da comercialização ou seja a comercialização limitamos qual consumidor poderia para o mercado livre e o restante ficou o restante desses consumidores ficaram então pendurados na distribuidora que tem a obrigação da contratação de energia que isso veio em função muito da realidade que o Brasil vivia no início dessa reformulação dos setores onde você não tinha garantia de fornecimento que levou para a minha visão a pagar em 2001 ou seja cria uma forma de contratar e a outra característica que o Brasil tem diferente então se o mundo estava atrás de substituir as fontes fósseis por as novas alternativas de fontes renováveis para limpar a sua matriz o Brasil não tem esse problema o doutor Elvio colocou o Gustavo colocou também a nossa matriz elétrica é praticamente toda limpa então só complementamos inclusive isso aí com termos que são muito mais de backup mesmo de suporte no momento de corrigir antes era só a questão da hidrologia hoje também questão de solar e de eólica como complementação disso então agora nós estamos fazendo estamos falando então de um sistema por exemplo o nosso e que tem uma outra diferença do mercado europeu e do mercado americano e mesmo australiano é um mercado que se o país volta no primeiro surto de crescimento do país nós temos uma necessidade de expansão imensa nós temos que colocar essas novas funções de energia então qual que é o melhor modelo o formato para a gente fazer isso ou seja a hora que eu tiro essa separa a comercialização e também quando separa a comercialização eu tenho que separar também aqueles riscos que hoje por exemplo o risco de arrecadar do sistema eletro brasileiro está todo pendurado na distribuidora na hora que eu tiro ela não é mais responsável por esses consumidores não dá para também ela ficar responsável pelo risco por exemplo de perdas de não arrecadação de tudo que você tem no mercado consumidor de um consumidor que não vai ser mais distribuidor distribuidor essa dona de fio vai ser remunerada pelo fio e ela vai ter talvez uma imagino que uma evolução do modelo brasileiro vai ter uma comercializadora de última instância ou seja daqueles consumidores clientes que não tem nem capacidade e nem conhecimento para buscar um mercado livre fazer opção para buscar essa energia no mercado livre então como é que vocês enxergam essa repartição disso tudo e o formato de contratar nós estamos falando de expansão brasileira que na minha visão vai se dar totalmente por fontes que na sua operação tem custo variável zero então nós temos uma realidade eu não consigo sinceramente a minha limitação enxergar uma expansão dessa sem um contrato mais de longo prazo seja um contrato no formato que for pode ser um modelo espanhol australiano que no fundo se atrela numa lei num regulamento que vai ter alguém ou no inglês com a empresa estatal que vai ficar responsável por arrecadar e pagar todas essas diferenças esses valores ou no modelo espanhol australiano que vai ter um poder num operador de mercado que também vai ter que vai ter uma forma de uma segurança aí de um patamar econômico e um poder de receber de buscar esses recursos que ela vai pagar para todo mundo como é que vocês então enxergam essa necessidade do país formas de contrato como é o que vocês imaginam isso aí eu não consigo imaginar num país que tem necessidade de crescimento muito grande achar que agora começou a crescer todo mundo vai construir energia vai construir as usinas porque vai ter um um modelo de mercado que vai ter um preço que vai indicar uma expansão ótima ele vai fazer investimento eu não acredito nisso entendeu então como é que a visão como é que você acha que deve ser essa expansão e esse mercado para dar suporte a isso para permitir por exemplo contratar hídrica contratar hídrica em usina reversível que tem um custo muito elevado e que não se mobiliza com o preço de energia vai ter que vender todos esses serviços elencados o Gustavo elencou bastante tudo que ela pode oferecer para um sistema nosso e tornar quer dizer não é a expansão simplesmente pelo menor custo mas na realização do modelo lá no mercado de energia na nossa operação também termos preços que sejam compatíveis com aquilo que eu planejei na expansão do menor custo como é que vocês enxergam isso e imagina que a gente vai poder evoluir num país como o nosso com a nossa característica com a nossa matriz posso começar aqui que o Rui também me colocou com a questão posso ser o primeiro respondendo um pouco aos dois bom mercado de capacidade funciona você tem um histórico nos Estados Unidos é muito bom é a forma como se garantiu confiabilidade do sistema e um certo suporte a investimento mas é uma realidade bem diferente do que a gente a realidade que deu certo lá é bem diferente do sistema que a gente está pensando para frente porque os geradores os geradores marginais dos Estados Unidos ao longo dos últimos muitos anos eram térmicas a gás de ciclo combinado muito mais eficientes do que as térmicas a gás antigas e com custos mais baixos do que as térmicas a carvão na maior parte desse período essas usinas novas que estavam entrando para dar confiabilidade elas ganhariam muito dinheiro mesmo sem o mercado de capacidade o mercado de capacidade é uma a mais não muito grande os preços não são elevados porque são geradores muito eficientes que vão na verdade deslocar outros geradores térmicos menos eficientes então é essa experiência de sucesso no mercado de capacidade americano se você for confiar na EPE e a gente na verdade confiou a gente copiou no fundo o modelo deles usando um outro software que representa melhor aquilo que a gente queria representar que é reversível a confiar nessa metodologia a gente está usando está confiando não é esse tipo de térmica que desloca outra térmica que a gente vai precisar contratar em termos de confiabilidade vai ter que contratar reversível que faz parte da expansão a mínimo custo não agora o Rui absorveu bem não precisa se tivesse o pessoal ia adorar mas você olha assim se o mundo terminasse em 2029 eu botaria hoje em funcionamento uma reversível talvez não a gente não tem essa opção a gente não tem como botar uma agora mas lá pra frente faz todo sentido então seria reversível em termos de geração controlável e térmica de backup que não vai ganhar nada no mercado de energia então ela teria ela geraria um preço elevado agora se isso aí estiver errado e pode estar errado pode ser que não se esteja enxergando bem a dinâmica de preço sobretudo do gás se gás começa a ser uma coisa muito barata a ponto de gerar energia a preços muito baratos mais baratos do que os Estados Unidos porque hoje em dia a gente está chegando nesse ponto aí o modelo americano funciona senão você não vai conseguir realizar pelo mercado de capacidade a expansão a mínimo custo agora resolve o problema é caro mas resolve o problema os modelos de contrato eu acho que a experiência que a gente tem ela já está fadada é um benchmark internacional mas suportado em contrato da 8666 baseado em distribuidor o cara entra na justiça questiona porque no fundo é o Estado que está manipulando isso aí no meu entender aqui eu estou fazendo um brainstorm até pensando ajudar a pensar eu acho que isso aí tinha que ser tudo privado e esses contratos não tinham que ser de 8666 também 8666 tinham que ser contratos privados mesmo de preferência financeiros pão, pão, queijo, queijo mecanismo de suporte vai ter que ter ou de capacidade ou outros tipos como a gente aqui apontou que talvez seja mais conveniente provavelmente se criar uma capacidade vai ter que criar outro também aí precisa criar dois mas eu preferiria muito mais contratos financeiros que você joga no fundo na regulação desse tipo de contrato para outro lugar e não fica uma coisa tão anel ministério etc que gera mais questionamento agora competição claro sempre necessariamente tanto pelo mercado de curto prazo naquilo que tiver descontratado que tenha sinal de preço de curto prazo quando competições em leilões se eles forem necessários eu acho que eles vão ser necessários a gente não vai escapar disso hoje a gente está numa festa em que o finalzinho aí dos últimos anos o incentivo no fio de eólica e solar está fazendo uma corrida de investimento mas mesmo isso olha pra Portugal e olha pra Espanha isso aí acaba essas tecnologias derrubam o preço e elas mesmas se autodestroem é um pouco como a reversível você pensa assim tem uma oportunidade de arbitragem você bota uma reversível aumenta a demanda quando a demanda é baixa e ela aumenta a oferta quando a oferta é baixa então ela acaba ela mesmo achatando os preços ela se autodestrói e as renováveis também agora a questão da digamos de você criar um mecanismo que no fundo gere exponha o sistema ao lobby do mal tem o lobby do bem e o lobby do mal ou seja você capturar um mecanismo de contrato por interesses isso é um risco que sempre vai ter seja mercado de capacidade se o Estado está organizando no fundo leilões que vão trazer pra gente volumes financeiros muito altos tem um risco de captura isso tem que ser a governança tem que ser muito boa eu preferia jogar isso pra fora dentro do que for possível óbvio que tudo tem que estar baseado em lei em regulação etc mas a operacionalização do mercado ela está fora do escopo daquilo que é estritamente regulatório portanto questionável judicializável a gente tem que fugir disso aí essa parte da nossa experiência nos últimos anos que foram de crise etc foram ruins isso eu respondi aqui mas passa a bola vai lá Nelson vamos lá bom visão aí Rui Gustavo nessa questão do mercado quer dizer os exemplos são muito em mercados mais liberalizados onde a base é muito térmica também no fundo você não teria o problema da capacidade então é muito diferente de um ambiente nosso aqui que a gente tem ainda mesmo anos com a hidrologia não muito favorável mais de 60% da nossa energia vem das usinas hídricas e não tem muita capacidade em reservatório e a nossa expansão está sendo muito em cima de solar e eólico aí você tem essa necessidade mesmo da capacidade na área dos Estados Unidos de PGM que o Brandão colocou aí quer dizer todo o mercado lá era muito supido com térmica a não ser a importação de energia que você tinha lá dos canadenses que jogavam um pouquinho de energia e vendia lá no mercado com esse lucro imenso que ele competia com térmica e a sua energia era tudo de usina hídrica já completamente amortizada então era ótimo para os canadenses e também ajudava lá os americanos mas você tem uma competição no dia a dia porque você tem um monte de usinas pequenas para fornecer aquilo como é que vocês imaginam então num mercado como o nosso com a nossa matriz que a gente tem aqui com a dominância hídrica e hídrica que os grandes conseguem impor porque tem poder de mercado num ambiente totalmente semelhante por exemplo que tem na PGM ou na Califórnia e a gente resolver essa questão e viabilizar uma contratação dessas usinas que vão dar capacidade para o nosso sistema Posso pegar o gancho Nelson? Claro Obrigado Primeiro queria dizer que estou aprendendo bastante com as falas de todos a apresentação do Brandão as falas do Rui do Elvio e claro com você também doutor Nelson e também acho que eu esqueci de mencionar no início a ideia era que o presidente Barral participasse hoje mas a agenda dele infelizmente não permitiu mas eu estou adorando essa oportunidade de fazer parte de uma mesa com membros tão ilustres mas pegando um gancho na sua fala você lembrou muito bem a dificuldade que existe em comparar mercados diferentes o Brasil tem uma situação muito particular que é pouco comparável com outros pela alta predominância das hidrelétricas e com isso o nosso sistema se quando antes a nossa preocupação maior era garantir atendimento de energia e aí a potência vinha quase que de graça porque era basicamente hidrelétrica isso está mudando bastante com a inserção das renováveis não controláveis e a restrição começa a ser não energética mas sim de capacidade e é justamente o que o PDE tem apontado essa necessidade futura por capacidade e sobretudo de flexibilidade e aí é por isso isso conversa totalmente com a modernização do setor elétrico e com a separação a sinergia e com a correta alocação de custos que o doutor Rui lembrou bem porque o custo da segurança do suprimento ele tem que ser rateado por todos e não só no mercado regulado a MP998 já trouxe de certa forma uma solução mais imediata para resolver esse desafio mas a solução definitiva no nosso entendimento é de fato a separação laço e energia e aí dá sinais adequados de preço para expansão remunerando tanto a oferta de capacidade mas também a contribuição energética e aí eu queria aproveitar também já fazer um gancho com a fala a apresentação do Brandão que eu achei ótima e mostrou resultados muito parecidos com os do PDE e foram além até este foram além de 2030 e fiquei pensando se a gente fizesse um trabalho semelhante esticasse a série após 2030 e se a expansão solar e eólica continuar nesse ritmo os requisitos de capacidade e flexibilidade tendem a ser ainda maiores e com isso as reversíveis que até 2030 não se mostraram competitivas a tendência é que na década seguinte sim elas passem a entrar como de fato entrou no estudo que o Brandão mostrou em 2039 num cenário de mais participação ainda de solar e eólica e o ponto positivo de enxergar isso com essa antecedência toda é que a gente pode se preparar e na verdade o papel principal do PDE é esse é a gente enxergar tendências e pavimentar o caminho para que essas mudanças aconteçam de forma mais tranquila e como a gente discutiu o tempo de maturação das reversíveis ele é geralmente longo são várias etapas prévias à construção da usina e levam alguns anos então a gente pode tirar proveito disso já que a gente está identificando essas necessidades com certa antecedência e é justamente por isso que a gente tem feito os estudos específicos acompanhado as diversas iniciativas e aí com destaque para o GESEL para a gente pavimentar o caminho preparar bem o terreno para o futuro e dar o sinal para os ajustes que são necessários para fazer frente às mudanças que estão acontecendo e que vão continuar pelos nossos estudos bom Nelson também o seu microfone está fechado desculpe eu faço realmente para eu uma questão que foi colocada quer dizer tem uma pessoa aqui que na verdade está a identificação do computador dele parece um compact que eu não sei quem é a pessoa mesmo e acrescentando um pouco de discussão e o questionamento dele mas por que usar reversível se a gente tudo no Brasil o suporte é feito por hidrelétrica até arriscaria responder que a gente foi bastante surpreendido nos últimos anos com a crise que a gente vivenciou e que não tinha capacidade não tinha água o que ele colocava e se não daria tudo para poder fazer essa regularização com as hidrelétricas talvez combinando um pouco vocês já colocaram otimizando o Rui colocou um pouco isso ou seja o que a gente já fez com as terras mas também com o solar e eólico otimizando para manter os nossos reservatórios com uma capacidade maior mas essa questão é para vocês vou colocando aqui e o o Ciro Bocuzio tudo bem Ciro um prazer tê-lo aqui ele também pergunta se foi estudado e depois o Brandão no final completa aqui também questão de mecanismos de remuneração de usinas que dependem exclusivamente de bombeamento que as usinas de ciclo fechado com certeza estão sendo estudados e se foram avaliados os modelos similares ou adotados para os sistemas de transmissão com leilões competitivos de disponibilidade que apresentem resultados em duas parcelas uma fixa outra variável de remuneração de remuneração de tênis então eu boto para considerações do Elvio e depois para o Rui também Obrigado Nelson acho que agora o meu microfone está aberto eu queria fazer aqui algumas observações em relação a tudo que foi dito e perguntado eu acho que às vezes eu me sinto assim oscilando entre acreditar e não acreditar no mercado eu acho que nós temos uma economia que é dita de mercado mas nós temos assim uma espécie de desejo incontido de tutelar os agentes e tutelar o mercado eu vejo que nós temos muitas vezes essa oscilação entre uma coisa eu acredito muito que nós precisamos definir e aí concordando com o que disse o Rui na questão da competição eu acho que nós temos eu acredito muito que nós podemos definir que deveríamos nos ficar nisso já seria já seria uma 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 complexidade grande de dizer e demandar e contratar os nossos requisitos quais são os requisitos que nós precisamos eu penso que isso seria já um grande feito e nós deixarmos o mercado atender a esses requisitos eu acho que esse seria um grande passo nós temos o Brandão apresentou os vários modelos e as várias situações ao longo do tempo em todos os países e aquilo que foi acreditamos no modelo criamos um modelo e esse modelo acabou gerando algumas dificuldades e teve que ser alterado eu acho que os modelos eles acabam sendo sempre uma tentativa de tutelar o mercado eu acho que o demandar qual é o requisito que o sistema precisa vamos deixar o mercado atender e ele tem essa capacidade inclusive para definição do valor daquela daquele daquela fonte é claro que em determinados momentos e também faz parte da definição de requisito de perceber qual é o requisito necessário em alguns momentos nós precisamos de ter uma uma mão que defina assim olha eu preciso o requisito que eu preciso é hidrelétrica é potência é confiabilidade claro não 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 discuto aqui eu acredito fortemente que nós temos hoje uma situação que é quem paga pela confiabilidade nós temos hoje o mercado regulado pagando e o mercado livre não pagando então isso é a solução está lá na questão da separação lastra de energia então eu acho que isso se resolve por aí mas em determinado momento o Nelson acompanhou e foi um dos proponentes de alguma algumas soluções por exemplo precisamos contratar hidrelétrica então a hidrelétrica que nós precisamos contratar ela está lá no no Rio Madeira então nós precisamos contratar a hidrelétrica que está no Rio Madeira então nós precisamos em determinado momento criar um incentivo para que aquele aquele requisito seja é viável do ponto de vista da atração de investimentos nós fizemos algo para viabilizar por exemplo antecipamos garantia física tornou o processo mais mais atrativo do ponto de vista dos investidores então isso tem um preço isso tem um preço mas foi algo que se viabilizou então eu eu acho que nós temos que pensar em deixar o mercado trabalhar de forma de forma própria né como ele ele conhece ele tem essa capacidade de estabelecer a forma de atender aquilo que nós necessitamos mas nós precisamos definir aquilo que nós necessitamos essa questão das hidrelétricas é uma situação que hoje nós não tivemos até agora ou perdemos talvez a nossa capacidade de mostrar que hidrelétrica tem valor hidrelétrica tem benefício então hoje acho que foi o Brandão que falou hoje ou não sei acho que foi ele nós demonizamos as hidrelétricas como se hidrelétrica não fosse uma solução e é uma solução hoje a gente tem com o crescimento das intermitentes e eu e eu gosto muito das intermitentes eu acho que é uma solução ela tem um atributo que são poucas que se comparam com esse atributo que elas têm que é a adequabilidade ambiental pelo menos na operação elas são muito adequadas ambientalmente mas elas têm algo que precisa ser resolvido que é o problema de não ter potência eu sinto muito ela não tem potência e quem tem potência ou é a hidrelétrica com reservatório especialmente ou é a termoelétrica então esse é o ponto então nós precisamos nós temos duas alternativas ou nós nos submetemos a demonização da hidrelétrica e complementamos os buracos deixados pelas fontes intermitentes com termoelétrico ou nós mostramos para a sociedade que a hidrelétrica ela tem um atributo importante tem vários atributos importantes sem esconder os impactos porque se a gente olhar e aí eu acho que o estudo da EPE mostra que se você olha toda a cadeia de produção lá da eólica ela tem também um conjunto de impactos negativos ao longo de toda a cadeia então eu acho que esse é o ponto como nós resolvermos isso incentivando em determinado momento o atendimento ao requisito que nós precisamos e deixar alguns graus de liberdade talvez muitos graus de liberdade para o mercado resolver o próprio problema mas nós definindo qual é o requisito que precisamos para que o sistema funcione de forma de liberdade é assim que eu penso nós temos instituições e aí eu falo do INS da EPE que tem totais condições de estabelecer o que nós precisamos eles sabem do que nós precisamos dito isso deixa o mercado resolver queremos potência então precisamos de tantos negócios de potência para obedecer o despacho do INS não é a conveniência do vento ou do sol é a vontade do operador que é derivada da necessidade do sistema e a partir daí deixa o mercado resolver a competição vai resolver isso nós temos convicção e a forma de pagamento é bem clara na nossa proposta de mercado de incapacidade paga tanto o ACR quanto o ACR vai ser firmado um novo contrato contrato de incapacidade cuja gestão na nossa proposta ficaria com o CCE o CCE contrataria firmaria esses contratos com esses geradores com esses produtores de energia e repassaria o recurso arrecadado de encargo de capacidade dos consumidores tanto do ambiente regulado quanto do ambiente livre e a competição deverá dar o melhor resultado mais atrativo para o consumidor tem o risco de ter como eu falei agora há pouco tem o risco de ter uma sobrerenda para o gerador existe mas também existe a possibilidade de ter feito uma avaliação equivocada e ter algum prejuízo ou não prejuízo mas não ter aquele ganho esperado isso está na legislação é a figura do produtor independente de energia eu conheço muito bem isso operar por sua conta é risco risco de ganhar risco de perder ganhar vai ter mais palma perder lamento muito amigo mas é do jogo você fez uma aposta errada mas eu acho que sintetizando viu a competição vai resolver tudo isso e nós temos duas instituições que sabem o que nós precisamos só renováveis e intermitentes não vai atender sabe o que precisa tanto a EPE quanto a ANS sabe a quantidade exatamente a quantidade a qualidade do que nós necessitamos nesse momento depois nós vamos organizar outro seminário que a gente fica mais duas horas questionando aqui como é que é que vocês que estão aí com no meio do caminho aí mas à frente desse processo todo o EPE a ANEL CCE e vamos incluir aqui o ANS ou seja eu concordo com o Rui ou seja tem toda a capacidade de definir o que realmente precisa e como é que a gente faz porque na verdade como é que a gente comunica e como é que a gente faz e traz o mercado a participar de forma competitiva desse movimento nosso para inserir aquilo que o Evo já está chamando de requisito que o nosso sistema precisa para se manter seguro e operado a um menor custo possível para a sociedade brasileira isso aí vamos poder discutir mais umas três horas que a gente tem muito para falar mas eu já estouramos bem o nosso tempo meio dia e meia gostaria então de passar para o canal de vocês fazer mais umas palavras finais o Brandão também a questão que ainda ficou bem no ar que o Ciro colocou ele só completar e também fazer a sua despedida porque eu ia agradecer realmente também a todos os participantes que é muito interessante que esse nosso webinar como é uma coisa muito focada com um conteúdo muito técnico mas nós ficamos no tempo previsto mesmo para o nosso webinar nós nunca baixamos de 100 pessoas de 100 e tantas pessoas sempre o tempo todo e nem aumentava nem diminuía foi o webinar que eu participei até agora foi o mais constante assim né a curva de carga foi quase 100% viu doutor Rui funcionando bonitinho aqui assim mas agora o povo também já tem outros compromissos estão fazendo já estamos em torno de 80 pessoas agora ainda participando conosco então passo para vocês aí para umas palavras finais aí gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de vocês discutindo conosco e que depois nós vamos retornar isso para vocês em forma de subsídio desses projetos de pesquisa no sentido de vocês do trabalho diário de vocês aí ficar buscando as soluções que o país precisa posso eu primeiro ou qual é a ordem pode falar porque a questão foi colocada pelo Ciro a questão alguém colocou uma questão das hidrelétricas hidrelétricas ela faz boa parte do que a gente está falando aqui em termos de armazenamento embora ela não tenha carga então ela tem características de armazenamento mas ela nunca consegue gerar se não for reversível uma carga a gente poderia ir nessa direção bastante mas você começa a ter mais hidrelétricas mas um usando os custos que estão ali no PDE hidrelétrica é caro frente às alternativas para gerar energia elas até tem uma vantagem que nesse sistema do futuro no preço horário elas são favorecidas elas vendem acima da média quando as outras não estão gerando ela gera mais então ela ela é favorecida mas mesmo assim aos custos da EPE os projetos são caros e alguns pulam fora e a gente não tem muito projeto de hidrelétrica vamos ser francos na fila para leiloar nos próximos anos e se tiver a base de preço é essa que está aí não é tão atrativo assim as reversíveis na verdade elas substituem hídricas você bota reversível ele tira duas hídricas que acha que tem coisa melhor repetindo a hidrágio convencional ela não tem carga se estiver sobrando energia ela não tem como aumentar a carga para absorver energia ela só tem como gerar menos mas aumentar a carga ela não faz mecanismo de transmissão acho que o Ciro gostou isso é um detalhe que a gente não falou mas é muito importante a reversível armazenamento de uma forma geral ela tem como reduzir investimentos em transmissão longa distância então ela tem uma economia ela gera pode gerar uma economia bastante substancial a gente modelou isso no projeto botando na norte-sul a gente fez essa experiência botando uma reversível na norte-sul você substitui um link entre o norte e o sul de mesma potência com uma economia bastante importante agora essa economia não paga a reversível ela tem digamos outros serviços que não a transmissão e se você não valorizar de forma implícita ou explícita ela não não para de pé de fato como como a gente falou aqui o Gustavo mencionou isso ela tem muitos tipos de serviços nenhum paga o custo mas a soma deles pelo menos se você modela a mínimo custo paga largamente então você fazer por exemplo um leilão de transmissão para uma reversível você vai jogar para o usuário de serviço de transmissão um custo que é maior do que construir uma linha para o sistema vai ser bom talvez seja uma forma mas parece uma coisa meio estranha a outra coisa eu acho que o Ciro perguntou ciclo fechado as usinas que a gente modelou elas tem tem um ciclo fechado que entrou e tem outras usinas que são ciclo aberto ou seja ela usa um rio que tem alguma fluência uma barragem onde tem uma PCH de 3 mega só que a usina tem 7 giga você vai fazer uma barragem vai cobrir aqui uma barragem e uma PCH existente ela tem uma fluência local mas é meio desprezível mas elas estão as outras três todas comunicam com usinas hídricas existentes elas estão usando reservatórios existentes então elas interferem na cascata inteira evita vertimento etc são usinas com reservatório de cascata existente agora a coisa de qualificar os requisitos que todo mundo falou aqui eu acho que isso é um caminho de fato eu lembraia que requisito armazenamento que hoje em dia não é uma coisa crítica para o sistema brasileiro ele vai ser então a gente tem que a gente tem que dentro desses requisitos abrir um espaço para isso e tem várias formas por exemplo na hora que for eu estava conversando com o Gustavo antes a gente vai provavelmente abrir um espaço na regulação nos próximos anos como outros países já estão fazendo para fazer usinas híbridas com armazenamento isso começa a se pensar vamos fazer uma usina que seja solar e eólica com algum armazenamento para garantir alguma potência firme isso é interessante mas na hora que você for fazer a política pública para isso a política de contratação de estímulo de enquadramento desse tipo de projeto tem que dar uma olhada se o armazenamento do lado de fora não seria ou seja centralizado mesmo se ele não seria a opção de mínimo custo você bota ele dentro da usina ele parece que é ótimo mas você está limitando o acesso àquele armazenamento pela própria conexão então acho que tem toda a parte de requisitos a gente tem que olhar eu concordo com o Gustavo tem que olhar mais na frente até do que o PDE você vai fazer no caso reversível é evidente você vai fazer um projeto hoje vai ficar vai ficar fazendo esse projeto licenciando inventário licenciamento etc leilão construção bom passou 10 anos então é realmente uma necessidade de longo prazo e uma usina que vai funcionar 30 mas é isso acho que obrigado a todos foi um prazer enorme estar com vocês eu não sei quem é o próximo Nelson se faz a ordem aí pode dizer o Rui que foi o último a falar hoje pode fazer suas despedidas e comentários finais agradecer Nelson parabenizar pela condução para dar uma apresentação muito boa também e as colocações tanto do Gustavo quanto do El foram bastante bastante relevantes acho que foi passamos bastante do tempo né Nelson mas foi uma nem percebemos nem percebemos né nem percebemos foi muito bom fiquei muito satisfeito de participar e estou à disposição para novas conversas nesse tema a CESA está sempre à disposição mas aqui é para agradecer da mesma forma Nelson Rui Gustavo Andão e todos os demais que estão acompanhando eu também gostei muito de participar eu vou repetir aquilo que o Rui disse caramba passou mal mais de uma hora do programado e nós nem percebemos né se alguém não tivesse lembrado a gente ia passar a tarde aqui conversando sobre isso um assunto instigante e que está na pauta do dia né é aquilo que nós estamos tratando todos os dias aqui eu encerro apenas agradecendo também e reafirmar e reenfatizar que eu acredito muito na solução do mercado eu acho que nós deveríamos como planejadores reguladores e traçadores de política nós deveríamos nos restringir a definir qual é o requisito que nós precisamos contratar para manter o sistema de pé e aí o mercado vai apresentar as suas soluções eu acho que eu acredito muito nisso agradeço mais uma vez o convite Nelson e Brandão a equipe do GESEL ficou à disposição para voltar a discutir o assunto aí nas próximas oportunidades Gustavo também gostaria de agradecer muito você vê que a gente já está na hora do almoço e o pessoal continua né aqui então não é o que está boa a discussão eu estou adorando e parabenizar o GESEL por mais esse evento por todos os estudos que tem feito pelas ótimas colocações que todos colocaram aqui e pontuando aqui algumas questões finais concordando com o Brandão que quando a gente fala de usinas híbridas com armazenamento com a bateria não necessariamente ela vai resolver o mesmo problema geralmente esse tipo de solução ele visa minimizar os cortes e aumentar o fator de capacidade e não necessariamente resolver o nosso problema de capacidade e flexibilidade então por isso que a gente precisa continuar estudando outras soluções como as reversíveis e aí concluindo pelas falas finais acho que ficou um ponto comum que a importância de se definir os requisitos e deixar o mercado atender qualquer que seja a fonte ou a tecnologia seguindo o conceito da neutralidade tecnológica e com isso a gente evita eventuais trancamentos lock-ins tecnológicos só que aí surge um desafio para o reversível como é a ação de capital intensivo e ter um longo prazo de amortização a solução mais intuitiva é dar um contratão de longo prazo com receita fixa mas isso pode representar um trancamento tecnológico e hoje parece muito óbvio que as fotovoltaicas são tão baratas mas quando a gente olha 10 anos atrás isso não era tão óbvio assim e foi uma surpresa positiva essa queda tão acelerada de custos a gente tem que estar aberto tem que estar receptivo a essas surpresas boas para beneficiar o consumidor em última instância ou seja é um trade-off bastante complexo que a gente tem mas por isso que é importante a gente conhecer bem os requisitos do sistema conhecer como modelar essas necessidades e conhecer sobretudo como cada uma das soluções pode contribuir para o atendimento a essas necessidades inclusive as reversíveis por isso que a gente segue fazendo os nossos estudos dela e de todas as outras fontes possíveis e representando no planejamento mas eu vou parar por aqui senão a gente avança o almoço adentro eu já tinha falado que a gente poderia ficar discutindo mais umas 3 horas aqui mas a gente comeu alguma coisa né bom primeiro gostaria de agradecer a todos os participantes aí conosco aqui estão aí como os famosos resistivos gauleses né 70 e tantas pessoas aí agora ultrapassando a hora de almoço muito além do nosso prazo aqui que estão aqui participando conosco aí nesse debate acho que foi bastante rico agradecer profundamente aí a disponibilidade do Rui do Elvio do Gustavo que eu acho que enriqueceu realmente vai enriquecer muito o restante das nossas pesquisas a respeito de questão de reversível são sem dúvidas colocações de vocês visão que vocês têm experiência que vocês têm do mercado brasileiro e isso realmente é o que faz com que melhoremos o produto final aí que a gente ajude um pouco o país a chegar nas melhores soluções aí muito obrigado a todos aí despedimos e agradeço muito em nome do Gesell o senhor Nivaldi queria estar hoje aqui abrindo o nosso encontro ou fechando mas ele está na localidade hoje que o sinal de internet disse que é muito ruim então ele pediu mandar um abraço dele aí a todos os participantes a todos vocês é um agradecimento muito especial aos nossos debatedores que enriqueceram muito muito mesmo esse debate muito obrigado boa tarde a todos boa tarde esperamos nos encontrar aí nos encontros futuros ok muito obrigado boa tarde boa tarde obrigado obrigado Tchau, tchau.